Aiê, olha aqui onde eu tô. Tô no like de milhões. E assista em pó, é? Não, parou. Atrapalhando meu vídeo. Você tá igual a mãe do nosso convidado de hoje, que fica atrapalhando todos os vídeos dele. O convidado de hoje é Iago, uma porra? Uma porra, exatamente. Vamos ver um vídeo dela que eu adoro. Nada disso. Pra vocês, eu fiz um vídeo exclusivo pro like de milhões. Quero pedir muito obrigada pelo senhor ter me feito verada de defeito. É linda essa letra. Gente, é muito bonita, muito bonita, muito bonita. Linda também, linda também. As recalcadas se mordem demais. Quero compartilhar esse momento feliz da minha vida com vocês. Olha, a senhora pediu pra me poder colocar uma roupa, eu coloquei uma roupa. Essa Mara Fashion Week. A Rocinha já está ao fervo, eu já estou aqui nervosa, esperando vocês. Muito menina, bem mapoa, mapona, barbe sedutora, na curva do S. Com esse rosto de nome. E vou esperar vocês aqui, hein. Ah, a gente lá está preparadíssima. Então não vamos perder tempo. Partiu Rocinha. Partiu, bora. Bora. Eu não estou acreditando. Olha isso, gente. E isso daqui. Nossa, que chique. Beleza. Meu Deus. Prazer. E tudo, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Com licença. Com licença, tá? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Marcos Magela, Rafael e Fontes vieram aqui em casa. Marcos Magela estava com um conjunto super sem graça, com tênis verde, nada a ver, gente. O cabelo estava um amarelo táxi da cor dessa parede aqui de casa. Total fora de moda, mas o amor de pessoa. Obrigado por receber a gente, ainda mais que esse visual aqui é maravilhoso. Olha a vista disso, gente. Excelente. São tão criativos, que onde vem um buraco, eles metem em outra casa. Fazer uma foto. Vamos. A câmera mesmo. E Rafael e Fontes com uma blusa mostarda, sem graça. Bonito, lindo, delícia, ótimo. Mas também nada a ver. Só isso. Obrigado, prazer. Obrigado. Maravilhoso. E como é que começou tudo? Conta pra gente. Eu encarnava o Paulo Gustavo, antigamente. Eu fazia a Dona Hermínia e aí eu fui na estreia da peça dele online. Lá no Teatro Oi, Casa Grande. Online, exato. Eu lembro de online. E eu fui a caráter de Dona Hermínia. Mentira que você foi mentira. Oi, Soraya, tudo bom? Deixa eu te fazer a pergunta. Você me desbloqueou no Facebook? Carlos Alberto, ridículo, tosso, dois, um, pobre, velho. Cancelamento. O Mumuzinho apresentou o meu vídeo pro Paulo e aí ele mandou um áudio. Ele achava lindo, tudo maravilhoso, aquilo que eu estava fazendo, mas ele queria que eu tivesse a minha personalidade, a minha identidade. Ah, interessante. Então eu ia até te perguntar por que você parou de fazer vídeos da Dona Hermínia e de repente foi por isso ou não? Foi por isso. Ah, você foi trilhando o seu caminho. O que foi? Você tá triste? Tô texinha. Ah, eu tô te sentindo. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochosinha. Vamos lá, hein? Então vamos de curva do S. Curva do S. Aê! Rodelinha do O. Rodelinha do O. Abertura do X. Abertura do X. Carão do Y. Carão do Y. Opa, conchinha do C. Conchinha do C. Poder do F. Poder... Não. Não. Não, peraí. Peraí, gente. Só um instantinho, gente. A curva do S é boa, mas eu vou ensinar a vocês a curva do R. Me erre. Se liga, hein. E como você tem a ideia para fazer seus vídeos? É tudo natural. Tudo natural? Espontâneo. Espontâneo. Então na hora. Não tem uma coisa que acontece que você fala assim, ah, vou fazer um vídeo inspirado nisso. Não. É tudo do dia a dia mesmo. É tudo do dia a dia mesmo. O famoso. Deixa acontecer naturalmente. É tudo natural. Mas agora, né, eu e minha mãe a gente está evitando um pouco de xingar. O que é, p****? Tá maluco? Vai sair por hoje, pelo c****? Que p**** é esse? É Samara Fashion Week. Vai pra casa do c****, né? Meu Deus. Deve ser um pouco casado. Assim, o nosso público está atingindo muito criança. E vem criança junto, é. É. Mas sabe o que eu acho que é isso também? É a pureza que vocês têm do amor, como você bem falou, e da alegria, a criança vai sendo conquistada também. É, daqui a pouco a má porra é dos baixinhos. Uhum. Ai, nossa. Na rua, a mãe. Ai, eu amo você, mas eu gosto mais da sua mãe. Ué, gente. Só minha mãe? E rola briga entre vocês e sua mãe? Rola briga. Rola muita briga. Por exemplo? Por exemplo. Por exemplo. A gente gravou um vídeo do lixo, né? Falei, mãe, dessa vez a gente vai armar, tá? Aí gravamos o vídeo do lixo, falei, joga o lixo devagar. Pegou o lixo, ela vazou o lixo em mim. Falei, gente, que isso? Eu com a câmera aqui, ó. Eu não vou jogar lixo fora nenhum, não, mãe. Tá cheio de homem ali perto, ali dentro de casa. Não vou jogar... Para! Para! Não vou jogar lixo fora. Mãe, eu faço outra coisa, mas eu não vou jogar lixo fora. Ai, eu vou adorar. Fiquei lixosa, sinistra. Então, peraí, você pode ter uma coisa planejada, mesmo que seja na hora, uma coisa planejada, mas sua mãe também, ela do jeito que está na cabeça dela, ela vai fazer? Ela vai fazer. Que maravilha. Uma vez eu planejou gravar um vídeo, ela jogando a panela em cima de mim. Eu perturbava ela, ela jogava alguma coisa. Falei, joga esse vaso aqui de planta, que não tem planta, só o vaso. Entendeu? Aí ela viu a panela, mirou a panela. Eu já te falei, Iago! Samara, com a dor na barriga, mano. Não sei se é cólica, meu Deus do céu, gente. O quê? Como é que era pessoa na infância? Porque já percebi que você é uma pessoa elétrica, né? Você tem uma energia que vai, vai, que cria. Como é que era você na escola? Ainda na escola, meu Deus. Foi expulsão com a minha escola? Vários. Mas é sempre bom saber como a gente era na escola, ouvindo da própria mãe. Arrasou! Eu queria trazê-la aqui. Cadê ela? Cadê sua mãe? Olha ela, toda produzida, gente. Maravilhoso. Olha isso, gente. Isso! Paula! Tudo bem? Desenrola. Desenrola. Joga de latim. Desenrola. Ai, caralho. Trinca raio lazy. Trinca raio lazy. Trinca govonheza. Trinca govonheza. Trinca govonheza. Trinca magra jovem. Trinca magra jovem. Quem xinga mais? Quem acha que é mulher? Quem é mais engraçado? Como é que ela era na escola? Horrível. Mas como assim horrível? Notas ruins? Conta. Não, matou a aula para ir para o cemitério. Mas fazer o quê no cemitério? É porque, de uma vez... Você ia fazer companhia para o defunto lá no cemitério. Não, gente. Vou contar sexta no cemitério. A gente tinha a nossa madrinha, que era a Tati. No dia do aniversário dela, a gente resolveu bater parabéns para ela no cemitério. Ai, para ser diferente. Do nada. Do nada. Você acredita que ele dormiu na rua? Mentira, gente. Dormia na rua, dentro do caminhão, casa abandonada, dormia lá dentro, saía com o cachorro. E como é que você achava ela? Alguém sempre falava que sempre tem um caguete, né? Não, mas a história mais pior, sabe o que foi? Qual? Matou a aula, saiu daqui, uniforme, tudo direitinho, foi para a praia. Meu marido me liga e falou assim, Trinca, o Iago foi para a escola? Foi. Não, não foi não. Foi sim. Ele acabou de passar por aqui. Eu falei, ah, foi. Peguei a moto, fui para a praia, cheguei no calçadão. Oi, Iago! Sabe o que ele fez? Põe para dentro da água. Eu falei, uma hora tu vai sair daí. Tu vai ter que sair. Eu fiquei lá no calçadão, igual a palhaça. Quando ele saiu, o mar ganhou o sapeca. Com areia e tudo. Como é que está o cronograma de intriga de vocês? Que horas começa? O primeiro tapa na cara? Que horas? O primeiro tapa na cara? Começa a... Oito e meia da hora. Por aí. Drica, gostei do seu estilo. Vou até pegar seu contato para fazer um programa com você. Vocês têm noção que mesmo se divertindo e a gente rindo aqui, essa coisa de mãe, me chama de ela e tudo. Vocês estão contribuindo para quebrar com bastante preconceito? Vocês têm noção que isso acontece no vídeo? De verdade. Muita mãe me manda mensagem no direct perguntando como eu aceitei ele. É meu filho, não vai deixar de ser meu filho. Ele está dando o que é dele, não pode dar o que é meu filho. Eu não tenho nada com isso, gente. Eu sou massa. Mas é verdade. Porque assim, a mãe é que tem que proteger. Claro. E se eu não proteger, a rua vai ensinar de uma forma bem pior que hoje em dia como está. Mas você acolheu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E acolhe até hoje. A briga é babado, né? A sua inveja maior comigo é que eu tenho bunda e você não tem. E eu tenho... E você não tem. Eu tenho peleca, sim. Eu sempre fui menina. Né, pai? Com certeza. Adilson, vai pra casa do caralho, que quando nasceu você falou assim, olha que menino lindo, tem osinho. Menina linda. Não, peleca linda. E com seu pai? Uma curiosidade. Como foi? Meu pai foi bem engraçado, né? Meu pai descobriu que eu estava dançando o tchan. E aí eu estava quebrando muito, mas eu estava muito molenga mesmo. E aí meu pai estava assim, ó. Só olhando assim da brecha, ó. Quando eu virei assim... Dei um grito pro meu pai. E aí? Você é quem no tchan, Iago? Falei, pai, eu sou dançarino. Você é quem no tchan? Muito bom. Só tem três dançarinos, Iago. Fala pro papai quem você é. Jacaré você não é, Iago. Jacaré você não é. Falei, pai, então eu sou o quarto integrante. Vamos ter que inventar. Criei. Fala pro papai logo. Você é gay, né? Falei, sou gay. Não tenho a menor condição, pai, deixar de ser gay. Mas ficou tudo certo também. Ficou tudo certo também. Ai, que bom, gente. Essa é a mistura do Brasil com... Calma. Donaire. Minha filha, acho que a gente precisa conversar um pouquinho, né? Pode falar, querido. Não é pode falar. Para um instantinho pra escutar a tua mãe. Ih, pai. Eu hein, chatice. Eu acho que a gente tem que manter a calma, tá? A gente é uma família. É, meu pai tá estressado. Ninguém tá estressado aqui. Não tô, não tô, não tô. Ninguém tá estressado. Ninguém tá estressado com você. É, mãe. Você está dançando toda hora. A gente tá um pouco no paro. Ela tá fazendo com o quê, mãe? A gente já tá um tique. Tudo pra vocês é tique. Vocês são muito chatos hoje. Olha o Alibaba aí, ó. Alibaba. Não, olha só. Não é tique mesmo, não. Porque tique é um olho que pisca, é uma cabecinha que gira, gira e ninguém percebe. Isso aí tá uma coisa ininterrupta, filha. Não precisa disso. Ah, os nervos estão bem exaltados. A flor da pele. Deixa eu falar também. Eu não viro nada ainda. Não, o exagero é você dançar na festa da concunhada, no enterro de uma ex-sogra. Que isso? Eu nem nasci direito ainda. Na Bélgica? Quantos países você quer ser modelo? Ah, Milão. Milão, Bélgica. Faz a carona pra todo mundo acompanhar suas caras. Vai junto comigo. Essa cara de modelo. Como é ser Iago Mapoa na Rocinha? Você para esse lugar? Eu paro. E aí? Eu paro, eu aconteço. Minha mãe para mais, né? Minha mãe serve pra ser deputada estadual. Porque ele inventou a tal da Drica Calabresa. Eu passo na rua. Drica Katschup. Drica Raio Lazy. Agora é Drica Jack Chan. É Drica tudo. Que máximo, gente. Não você acha que tinha gente que te inograva ou não se tratava tão bem e mudou o jeito de falar com você agora? Mudou, mudou muito. Percebo. Ainda mais dos héteros. Os héteros eu falo. Agora faz grande dia, princesa. Os héteros falam aí, aí, delícia. Até que não falavam os héteros, hoje em dia falam. Boa, boa. Então é o momento de você mandar um recado. Pra hétero, não hétero, quem você quiser, mande um recado pra essas pessoas que agora te respeitam. O mundo é grande demais e cabe todos nós. Cabe eu, cabe você. Cabe você me aceitar ou não? O casal contrário, taca fogo no c... e voa pra lua. Agora aproveitar também isso, Marquinhos. Com licença. E uma coisa que você queria muito falar pra sua mãe e ainda não falou, de repente, aproveita essa oportunidade pra falar. Não, agora é a minha oportunidade de falar pra todo mundo, pro mundo inteiro. Carufe! Você é menino! Eu sou menina, tá? Menina, Samara, Mapo, Mapoona. Eu, hein? Porque a senhora tem inveja de mim, mas a senhora não aceita. Por isso que eu enxergo o recalco da senhora com o olho de trás. Mas não é só uma inveja de quê? Porque eu tenho peito e você não tem. Eu também tenho, amor. Eu tenho um biquinho, gente. Esse cabelo de papo, eles têm inveja. Esse cabelo de papo, eu sei que vocês vão que é a Sacha Meneghel. Eu tenho certeza que é a Sacha Meneghel. E você andando por aí, na rua, agindo como se fosse Sacha Meneghel. Eu sou. Sacha Meneghela. É. Eu sou Juliana Paz. Ah, é? E eu sou o quê? O que eu sou? Ah, o que você é? Fala, meus mano. Beleza? Hoje tem festa, tem bailão. A novinha hoje é só. Filha! Que porra é essa? Que porra é essa? Sai fora. Para de agir como um rapazinho! Olha o meu corte de cabelo. Tem asa delta como? O pique do chaco. Seu nome é Samara. É, Iago. Eu já te falei. Por favor. Fica perturbando com esse negócio não, hein, mãe. Fica perturbando com esse negócio não. Gosto nessas brincadeiras, hein. Olha só, você não vai me dar esse desgosto. Ô, tô entendendo legal. Iago é nome de machinho. Macho não faz nada. Iago é nome de macho. Macho é um cocô. Iago é nome de macho. Macho é um cocô. Pelo amor de Deus, irmão. Fala comigo. Samara, mapoa, rainha da curva. Iago. Iago não existe. Iago existe sim. A Aline vai vir aí hoje. Não quero esse papo de Samara, não. Quem, Aline? Vai fazer o que com ela? Tá, vou fazer o que com ela. O que a gente faz com ela? Aqui, ó. Mapoa! Eu não quero sapatão na minha casa. Não tem sapatão na minha casa. Não tem sapatão na minha casa. Sai fora, ô, ô. Falupa. Meu senhor, são Judas. Vocês já tiveram que lidar com essa gente chata, negócio de cancelar a minha... Ai, não pode... Porque Marquinho também agora tá solteiro, vai no festival de música um atrás do outro, tem um amigo dele que manda ele fazer a tatuagem, vai disparando a tatuagem. Olha aí, ó. Uma, duas, três, quatro... Tem um amigo que manda. O amigo que manda, ele obedece. Não, Iago daqui a pouco ele tá igual um gibi. Dá pra ler, né? É, daqui a pouco dá pra se ler, ó. Tomar um cigarrinho, tomar um café é ler o gibi. E não o gibi. Mas vem cá, esses... Você enfrenta? Você não leva isso a sério? Como é que você... Ah, eu não dou confiança, não. Eu não ligo pra isso, não. Nossa, Deus. Porque é o verdadeiro hater que paga nossas contas. Eu sou do tipo que eu não discuto e nem bato boca com aquelas pessoas que falam a mão de mim pelas minhas costas. Porque se ela fosse tão boa, tão ótima, ela estaria na minha frente. Eu acho que é um fã, sabia? É um fã, sabia? Aí eu brigo. E para o tempo pra falar da pessoa? Brigo. Você já... Brigo, eu discuto. Porque assim, eu não aceito que... Falem dele. A gente tava descendo, a gente tava indo até na cidade, ele tava com o conjuntinho do Bob Esponja. Causei. Ele foi na frente. Quando eu tava vindo atrás dele, o rapaz virou e falou assim, olha só, o viadinho passando. Ih... Eu virei e falei, tem algum problema? Eu sou a mãe dele. Eu posso falar, você não. Arrasou. Ele tem um corpinho pra usar o Bob Esponja. Você já não tem, né? Você tem que botar a fantasia toda do Bob Esponja. do Sampaio. Vai! Mati, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, Cadela. Ó, Mati, não. Cadê o outro? Mentira, gente. Gente, eu vou ter que pagar a multa. Vem. Meio do outro, tá querendo? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Mati? Prazer, é tudo meu. É, né? Eu tô arrumadinha, ó. Confia até o look. 20 reais. Gente, vamos entrar. Vamos, vamos embora. A gente tá com uma galera aqui. Pode todo mundo? Sim, gente. Muita gente. E tomando só, gente. Não tem bolo pra todo mundo, não. Beijo. Tá maravilhoso trabalhar com vocês, gente. Esse vestido tá um luxo. Será que tá bonito mesmo? Mulher de zanime é esse, né? Pô, gente, é porque eu não sei bem se a hora eu vou cruzando. Eu não acredito, não, Charlene. Pra deixar o Gerard, aquele cara lindo e ponte de rico. Ah, mano, eu só pensei em dinheiro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Foi amanhecer a barriga, meu amor. Então vamos entrando. Limado, limado. E aí, pronto, acabou o apartamento. Era só isso. Podem ir. Mas eu tô reconhecendo que você grava vários vídeos aqui. É, eu já gravo vários vídeos aqui. Já gravei aqui, já gravei aqui na escada. Pra cá, no quarto também. Onde tem espaço pra gravar? Mas olha só, você não é daqui de Cuiabá, né? Não, sou maranhense. Mermã, eu sou do Mermã, Terra do Puxá, Terra do Poupa Belboi. A gente quer conhecer também, né? Leva a gente lá, Mati. Leva sim, gente. Inclusive, vocês podem conhecer o Lençóis Juntos comigo, que eu também nunca conheci. Mas como é que você anda? Por exemplo, se você levar sempre nos Lençóis, você andaria de óculos escuros pro Rockstar, assim, porque você já tá cheio de fã. Eu tenho um preconceito com óculos. Meu rosto, ele não gosta muito. Eu não gosto de óculos. Sinceramente, quer saber? Eu vou botar aqui um monte de óculos na minha cara, e aí vocês querem um óculos? Bota uma bota de óculos aqui na minha cara, eu fico de óculos na minha cara, entendeu? Vou pegar aqui esse monte de óculos e vou ficar vendendo agora na praia. Sinceramente, pelo amor de Deus. Não gosto de óculos, gente. Mas você já tá com muito assédio dos fãs? Como é que tá isso? Quando você vai na rua, no shopping? Tipo, a galera já fica em cima de você pedindo selfie, foto? Já, já. Não fica tipo assim, por favor, foto agora! Mas tem aquela coisinha assim, tira uma foto. Aí quando eu desenho, é no grupo da família, acho que nem quer... Tira uma foto! Tira uma foto agora! Agora você vai continuar. Gente, vamos. Na primeira vez que a gente vira era ser um fã. Agora entrar no seu universo e descobrir que você vai se virando na sua vida e aqui é muito emocionante. Aham, sim. Quando foi que você falou assim, cara, isso dá pra ser uma profissão? Você sentiu isso? Dá pra eu viver com isso? Dá pra eu trabalhar com isso? Também teve esse momento desse clique? Olha, teve esse momentozinho sim, só que antes eu não fazia humor e eu queria ser blogueira. Mas aí não deu muito certo. Não deu muito certo ser blogueira. É muita coisa, gente. Muito cabelo, muita maquiagem, muito look. Eu não tinha muita roupa, gente, pra comprar. E eu achava que o humor não dava dinheiro. Eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer não, mano? Não dá mesmo não. A gente tá aqui pra provar. Não silva. Eu falei assim, gente, não vai dar dinheiro. Mas agora você já tá fazendo umas publis que eu tô vendo. Não, a gente tá fazendo publis. Não, a gente faz, a gente faz. Tá entrando um caixinha dois aí. Tá indo... Mas é só um instantinho, desculpa. Marco Magela? Aham. Mentira. Gente, é você aqui. Que coisa esquisita. Prazer. Prazer meu, vô. Vem cá. Eu amei isso, meu. Seu carisma dá pra ver no vídeo já, é muito forte. Aqui, pessoalmente, é mais ainda uma delícia. Delícia. Mas você tem alguma proteção, alguma mandinga que eu goste de saber dessas coisas bastidores? É porque essa daqui é a louca do signo, tá? Mentira! Ela não pega nenhum voo. Amor, ela não pega nenhum voo. Se o signo não estiver dizendo lá no jornal que ela não pode pegar voo, ela não pega. Não pegue este voo. Ela fica olhando o signo todo dia pra saber o que ela vai fazer da vida. Você é assim também? Acho que você é de que signo. Eu sou Libra. E a Lua? Gêmeos. E ascendente? Com aquário. E você? Eu sou touro. Ascendente, eu não sabe? Escorpião. E Lua? Escorpião também. Não, duplo escorpião não dá, mano. Amor, eu sou um terror, não sabe? Olha só, duplo escorpião com todos, todo mundo sabe que eu sou meio golpista. Não tem nada golpista. Tá doido golpista? Pode ser golpeiro não? Óbvio que não. Pode agiota? Ah, gente, eu queria mudar meu ascendente. Não existe mudar paixão. Depois que você nasce, você vai seguir com aquilo. Você tem um emprego pra mim, olha aí qualquer coisa que me mantenha perto de você. Você acha que a pandemia, né, que trouxe tantas mudanças na nossa sociedade, tantas loucuras, ela te espremeu na vontade de querer realmente produzir coisas, ou não? Você já tava fazendo isso antes? É porque eu te conheci na época do polícia, no áudio ali do... Eu também. Eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. Muito obrigado. Ah, que delícia. Sorvetinhos de morango. Que delícia. Mas eu cresci na pandemia, todo mundo em casa. É, e aí cresceu muito o TikTok nessa época. E uma amiga me apresentou. Amiga, grava um vídeo aí. E eu já tava tentando o Instagram há muito tempo. Tipo, tentando, 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 e nada. E aí eu gravei três dublagens e deixei. Fui dormir. No outro dia eu já tinha 10 mil seguidores. Eu falei assim, Que que tá acontecendo? É aqui. É aqui que eu encontrei o meio dela. E aí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Em menos de quatro meses eu já tava com 800 mil seguidores. Nossa. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer terapia? Que eu não vou dar conta disso aqui não. E você faz terapia? Eu faço terapia. É muito legal. Adicão com Rafa. É. Porque Marquinhos tá medicado. A gente medica pra ele embarcar. Tu tá calmo, né? Eu tô dopado. Tá calmo, né Marquinhos? Pode. Você que tá mais histérico. Ai, que short lindo. Tem provador? Posso experimentar? Eu vou levar. Ele é perfeito. Eu amei. Passaram pra gente aqui no ponto. Seu ponto tá ok? Não tá ok. Não tenho ponto. A gente vai produzir pra você. E você já trabalhou na prefeitura e é legal também conhecer seu outro lado. Eu já fui assalariada, gente. Já fui assalariada. Trabalhei e me mandaram embora, né? Infelizmente. Quanto tempo? E eu acho que um ano. E como é que foi isso? Ah, então, eu cheguei num belo dia. Falei assim, ai mãe, faz um cafezinho. Mãe fez um café, me arrumei todinha. Eu ia toda blogueirinha, sabe, na época. E aí eu fui belíssima e a menina falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu falei assim, não tem nada a ver com isso o quê, meu anjo? Aí ela me deu a carta de demissão. Ai, bom dia, Elisete. Que dia lindo. Bom dia. Nossa, seu look tá maravilhoso. Você viu, menina? Entregou tudo. Nossa, tava abandonadinho ali no guarda-roupa, botei, tachequei um batonzinho, nem fiz maquiagem. É mesmo? Que bom que você tá nesse astral todo. Mas por quê? Por quê aqui, ó? Pra você. Que que é isso? Uma promoção? Não, só demissão, no caso. O quê? Mas eu não fiz nada! Exatamente por isso, né? Vai ver que foi porque não fez nada mesmo. Aí a chefia viu você não fazendo nada e te demitiu. Eu me matava de trabalhar aqui, você sabe? Eu me matava de fazer stories, né? A gente via você no celular o tempo inteiro. Um pouquinho. Tipo assim, mas ó, quem sou eu pra me meter na sua vida? Eu chegava no horário? Mas aí o chefe chegava depois. O chefe não via essa pontualidade. Tem sempre, ó, alguém no ouvido dele, entendeu? Pra atazanar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre elogiei esse ambiente aqui, você sabe. Mas elogiava o chefe? Levava cafezinho pra ele? Não. Então, pronto. Não elogiava, não levava café, porque eu não queria que seguisse nas redes sociais. Toda vez chegava lá e me segue aí, me segue aí, me dá um like. Como é que eu vou dar like pra uma pessoa que não posta um vídeo, que não posta histórico, que não posta nada? Nossa, ele não te segue, que louco, porque ele me segue muito. Ele te segue? Ele me segue em todas as redes sociais, reage em todas as minhas stories. Quem é que tá falando de você, Elisete? Quem é que tá falando de você, Elisete? E aí eu vim, gente, fazendo stories até chegar em casa de pé. Eu acho que eu nunca cheguei em casa tão rápido em toda a minha vida. Cheguei, mãe. Falei, você não tá acreditando, filha? Parece que bombou um vídeo de uma louca que foi demitida. Eu não tô achando. Me ajuda a achar vídeo daqui. Sou eu, mãe. Hã? Sou eu. Deixa a máquina, as guinhas, essas coisas. A gente é médio agora, mãe? A gente é médio. Eu fiz contato. Ai, não. Mas isso também que te deu um gancho aí pra você, né? Você deu um gancho. Eu já tava no TikTok do Instagram naquela época e aí eu falei assim, Gente, é isso que eu tenho? É isso que eu vou fazer. Porque sempre que eu tomo uma janela, você fecha uma porta... Porta se escancara! Exatamente. Delícia te ouvir falar assim, é sério. É muito delícia, de verdade. E aí as portas foram se abrindo. Essa Matilemos nunca me dublou. Mas assim mesmo eu gosto dela. Me dubla, hein, Matilemos. Se liga, hein? Olha a Regina Rouca, maravilhosa. Levou uma bronca dela, hein? Levei uma bronca de Eugene. Vai ter que dublar uma... Vou ter de dublar. É. Falando em Regina Rouca, que tá estouradíssima. Vamos pegar um gancho pros famosos também. Quem foram os famosos que te postaram logo de cara, pra você dar um salto? Você lembra de algum? Foi você! Foi você, sim! Foi o primeiro a te postar? Foi o primeiro. Eu dublei aquele da Roxane. Roxane com um X. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, acho que você viu no TikTok e postou no Instagram. Eu postei, eu lembro. Me deu 30 mil seguidores, hein, gente? Me deu 30 mil seguidores. Cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Eu paguei no humor, gente. Roxane, isso? Roxane com um X. Opa, roda. Roxane com um X. Eu tenho muita Roxane que é com SH. Esses dois Ns é numerologia que você tem? Não, é do meu nome mesmo. É, pode dar só uma viradinha pra gente ver. É, o perfil, o perfil. Fica de perfil pra gente, Mandela. Isso, isso. É, no caso, o perfil. Ah, eu sou... Procuro homens maduros. A Nath, ela não faz só dublagem. Ela tem um trabalho de dublagem e atriz mesmo. É isso. Porque ela não tem só o lip sync. Ela faz toda uma encenação pra tudo ali, que às vezes nem é igual a do original. Às vezes você ressignifica aquilo. Ressignificou. Olha só, gente. Gente, que união é essa? Eu tô passada nessa unha. Conexão mesmo neurônio, gente, de vocês? Pelo amor de Deus. Mas eu amo muito dublagem. Mas você faz muito bem, sabia? Muito bem. Ótima atriz, de verdade. Eu gosto de botar... É bom quando o artista coloca a sua identidade. É isso. Eu percebo isso nos seus vídeos. É, isso é legal. Isso é bacana. Aliás, eu quero já fazer alguma coisa com você, tá? E vamos fazer... Um filme. Vamos fazer alguma coisa? Você como atriz também. Você como atriz. Vamos, gente. Tô te fazendo um convite aqui ao vivo. Gente... Vai vir aí, gente. Vem. Liga pra minha mãe. Vem. É uma multishow. Vai que cola. Vamos contratar a Mátio. Ei, gente! Ei, ei! Cadê o contrato dela aqui, ó, na mão? Ei! É isso aí, galera. Bora! Pouca gente sabe. Tem uma história muito curiosa com linguiça. Fiquei sabendo. Falaram aqui no meu ponto também. Gente, mas eu gosto de linguiça. Vocês acreditam que eu for num restaurante igual a qualquer coisa? Tem linguiça, moça? Linguiça milanesa, linguiça queita, linguiça cozinha. Eu gosto bastante. Eu prefiro mais do que carne. E aí, eu já participei de um programa no YouTube há uns oito, nove anos atrás. E aí, a gente tava num aniversário, né? Fazendo lá... Oi, gente! Tudo bem? Aquela coisa toda. Ninguém comeu. Gravando com todo mundo, aquela coisa de ninguém comeu. E aí, eu vi a mulher guardando um monte de saco de linguiça. E eu falei assim, gente, eu não vou sair daqui com fome, não. Não me deram nada. Não me pagaram cachê nem nada. Não, vamos lá. E aí, eu falei assim, ei, garoto, vamos ali comigo? Abre essa bolsa. Ele abriu a bolsa, eu vim conversando. Eu falei, então, mano, é aquela coisa toda. Gente, eu abri tão rápido esse príncipe, assim, ó. Você tá brincando. Soquei esse saco de linguiça e a gente foi pra casa, felizinha. Chegou lá, a gente fez um... Felizinha. Maravilhoso. E aí, todo mundo, nossa, a Marti pegou um saco de linguiça. Gente, não foi meio saco, foi um fucking saco de linguiça. E aí, a gente assou aquele tanto de linguiça e eu fiquei azul de comer linguiça. Ai. Ai. Que isso, bro. Vamos procurar uma coisa pra comer. Que isso, bro. Agora deve ser açaí aqui, Marti. Não, linguiça. Vamos procurar linguiça. Vamos procurar linguiça. Onde que tem linguiça? Abra aqui, ó. Mate. LINGUIÇA! Pega, pega o saco, pega o saquinho. Você sempre tem uma boa linguiça, né? Aí, rasga o saco, rasga o saco. A gente vai levar isso pra casa, bro? Que isso? Mas todo mundo vai perceber, bro. Não percebe, não. Vai pegando ele. Peraí, dá licença. Não percebe. Que isso, bro. Ai, eu tô parindo aqui. Eu tô parindo aqui. Tá nascendo, bebê, bro. Tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. Tá nascendo aqui. Tá nascendo, bebê. Leva, leva, leva. Alô. Tá doendo muito. Como é que tá o coração da Marti? Péssimo. Próxima pergunta. Gente, eu tenho um lado sentimental da Marti. Como é que é? Não precisa estar com ninguém. Mas como é que é você o lado sentimental de Marti? Olha, sentimento tem. Tem muito. Tem muito sentimento. Tá bom, bota apaixonada. Por mim mesma. Isso aqui tá perguntando isso porque tá completamente enlouquecido. Tá todo festival de vovô sobre largada. Faz tatuagem para o vovô. Beijo uma pessoa. Apaixonada por você. Mas você também tem um só com uma tatuagem? Eu tenho três já. Ela tem a ver com paixão? Amor, tem duas. E uma coisa meio tribal, é? Mas vai ser... Parece que ela tá solteira. Parece que ela namorou. Já foi pra uma festa com um irmão ou com outro? Não, nunca aconteceu. É aquele que eu agarro e pronto. Tem que ser aquele. Já ficou com três. Não tenho mais... Tipo, beijar? É, de beijo. Ah, beijar já. Uma pitoquinha. Eita, beijinho. Você já se envolveu com amigo? Ficou com amigo e depois deu merda? Eu já. Deu muita merda. Eu já fiquei com um amigo, sabia? Quem? Um amigão meu já fiquei. Gente... Por que esse olhar? Esquisito pra mim. Eu não tô entendendo. Você tá com um olhar esquisito. Olha o olhar. Olha o olhar. Você conhece a pessoa. Não, gente. Eu fiquei com um amigo e abril aqui, ó. Fortão. Não. É porque você conhece a pessoa que eu fiquei. É por isso que eu tô te olhando. Nossa. Por que você não? Eu, hein. Estranho, ao vivo. Tá ao vivo! E chifre? Vocês já levaram? Você já tomou cheio? Já deu chifre também? Eu também, sabia? Gente, isso significa a pessoa. Eu tô nem aí. Ninguém paga as minhas contas. Eu, hein. Agora, tem uma amiga maravilhosa, que é francesa, que ela chegou em casa uma vez. Estava o marido com uma amante, sei lá como é que se chama hoje em dia. A Fer. E ela entrou na casa e foi destruindo a casa inteirinha, assim. Boa tarde, né? Seu escaneado. E foi quebrado. Gente! Isso é maravilhoso, hein? E os dois, assim, ó. Impactado. Eu vou te levar pra Nova Fiburgo. Que isso? Você vai pra Nova Fiburgo fazer o quê? Nada do que você tá pensando. Que casal bonitinho, né? Que fofo. Fique tranquila porque não é casal, tá? É quiroprata. Ela é quiroprata, né? Ah, que bom. Mas eu tô tranquila. Eu nunca estive tão tranquila em toda a minha vida. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Olha, um prazer, viu? Você aceita uma água? Misturadinha. Misturada, lógico. Isso aqui é misturada, né? Você gosta de água misturada? Que maravilhosa. Ela tem um senso de humor, né, aqui em cima. Mas você pode ficar tranquila antes de conversar com calma. Gente, não tô acreditando o vazinho que sua vó te deu aqui. Pelo amor de Deus. O vazinho que você tanto ama, né? Você tem um carinho pela sua vó imenso, né? Eu amo esse vaso. Eu amo esse vaso. Eu amo esse vaso. Ela tá muito louca. Ela me chama de louca. Olha isso, Abaçu. Não, não, não. Pelo amor de Deus, vai ter gente no escuro. Olha, Abaçu. Você vai deixar a gente sem luz. Eu vou. Eu vou. Eu vou deixar fazendo escuro. Não quero conversa. Ai, Rafael, a gente vai na casa de uma maquiadora profissional. A gente não fez nenhuma maquiagem na cara. Mas o que eu ia fazer? Eu não sei fazer não, gente. Chegar aqui com cara de bomboleta? Eu ia fazer um raio de David Bowie, sei lá, alguma coisa pra impressionar a menina. Eu não sei nem desenhar. Eu não sei fazer nem aquele bonequinho de palito. Será que ela tá em casa? Vamos ver. Vamos na sorte. Eu tô perdendo. Eu tô fazendo isso daqui. Prazer. Prazer. Será que você convidaria a gente pra entrar? Com certeza. E vamos lá que eu tenho maquiagem pra fazer, hein? Ih, mas a gente tava falando disso agora. Ai, então vamos lá então. A gente acabou de falar disso. Eu ia até arrepiar, hein? Eu também, hein? Dá licença. Tá bom, vamos entrar, vamos entrar. Vamos lá. Olha, que legal aqui. Olha que homem sutil. Seja bem-vindo. Olha, aqui você faz as maquiagens. Sim, faço isso daqui. E aí você grava. E tchum pra cá. Muito maneiro aqui. Você já começou... E você já começou a se maquiar assim quando? Você já tinha talento pra maquiar as bonecas? Como é que foi isso? Não, eu tenho muita facilidade de desenhar rostos de pessoas, né? E aí deu uma pandemia, tava aquele negócio de challenge. Aí eu falei, gente, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí... Foi na pandemia que começou isso pra você? Foi. Na internet sim, né? Foi na pandemia. E aí eu fui lá, lancei um videozinho lá. Deu certo, mano. Primeiro vídeo. Cara, eu acho que é isso. Qual foi o seu primeiro vídeo que... Você falou, caraca, transformou numa profissão real. Cara, acho que foi o Coraline que saiu do Brasil. Todo mundo tava fazendo. Que foi um que eu faço assim. E abre, tô transformado. Depois vocês vêem os vídeos aí, o pessoal de caseio. Vamos acompanhar? E o que você fazia antes do challenge? Eu era atriz... Ah, sou atriz ainda, né? A gente atua muito no challenge, né, galera? Vocês podem perceber, né? Ela teve um por isso, mas o seu trabalho aparece completamente... Acho que a gente tava comentando sobre isso. O seu talento de maquiagem e o trabalho de atriz tá ali com certeza. Porque não é só... Você põe uma alma ali numa respiração, aquele personagem aparece... Uma careta, uma coisa, né? Tem... Tem... Ainda bem que vocês não conhecem, né? Obrigada, a gente tem tanta gente que eles fiz, cara. Sério. E você já tinha material profissional? Fazia outras coisas? Não, não tinha, não. Começou o challenge. Falei, cara, eu só tenho umas roupas muito caras pra fazer e trocar aquela coisa toda. Eu falei, mas eu não tenho isso. Eu tenho um batom, uma base e um negócio aqui. E eu comecei atrás de parceria, no começo, mas ninguém quis. Ninguém quis. Olha a hora como é que é agora. Agora as marcas todas querem. Você escolhe agora. Eu fiz que nada aconteceu. Vamos dançar um pouquinho? Eu vejo aqui... É muito aleatório. Ele não tá medicado, tá? Ah, tudo bem, a gente também é, cara. Fica tranquilo que daqui a pouco a medicação faz efeito. Aí ele vai ficar dopadinho. Uma boa deixa. Você era uma criança desfocada, assim, você tinha um... Deve ter atenção? É. Todo mundo tem. Você tem também? Onde é que a gente tá? Alguém tem água. E você tem algum artista que te inspirou? Alguém com algum filme, alguma coisa assim? Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson tem aquele filme que eu sei. Ah, Space Jam também, que ele se transforma assim, tira a roupa. Mas é aquele basquete, né? É, cara. É provavelmente de lá que eu tirei essas loucuras aí. E o Michael Jackson tá, né? De tá tudo o ritmo, tudo ali. Nossa, maravilhoso. Mas a galera te conhece na rua sem maquiagem, assim? Reconhece. A galera te reconhece? Reconhece. Você tem algum caso curioso, assim, de alguma coisa que aconteceu com um fã na rua? Ah, então. Eu dei um soco no fã. É que... É, eu dei um soco. Eu sabia que era fã. Eu tinha viralizado. Daí eu fui no mercado. Uma pessoa começou a me seguir. Não sabia que a pessoa já sabia quem eu era. Aí eu comecei a ficar com medo. Porque, sabe? Me seguindo mulher, sabe? Era um homem. Eu falei, cara, eu tô com o sobrinho da Mamãe Aranha aqui. Tá estranha a situação, entendeu? Foi andando mais rápido e ele foi acelerando. Foi andando mais rápido e ele acelerando. Ai, meu Deus do céu. É agora que eu vou ser assaltada. Pega no celular, coloca no peito, aquela coisa toda. Falei, agora vem. Aí virei, pá! Dei um socão na pessoa. Pegou um pouquinho assim, aí ele... Elis Valeriano? Eu sou seu fã. E quase que eu falei, não, não é, não. Olha quem a gente trouxe! Não, pelo amor de Deus! Desculpa, pelo amor de Deus, você que está aí, que é o Gustavo e tal. Beijo pra você, virei amigo. Falei, mas você não quer? Virei amigo? Virei, cara. Eu tenho um soco na cara dele. Qual o nome dele? Gustavo. Gustavo. Cara, quase foi ali a cara dele no chão. E aí eu pedi desculpa e tudo mais. Aí eu virei amigo dele. Aí esse dia a gente desce bola. Ah! Passa tudo, passa tudo, não existe. Pelo amor de Deus, só não leva minhas maquiagens que eu tenho um frila pra fazer. Só um instantinho. Ei, Liz! Maquiadora maravilhosa que a gente assiste no TikTok, nesses aplicativos inteiros. Já falei pra você não ficar incomodando os convidados. Olha só, a gente já corre, já salta carro, salta motoca e a base vai toda escorrendo. Eu chego em casa toda escorretiva. Ah, mas eu tenho um prime pra te indicar, maravilhoso, inclusive a marca... Ah, passa pra ele pro direct, meu amor. Vai ficar falando horas aí, a gente tem uma meta pra cumprir hoje ainda, roubar um monte de coisa. Aí você é música extrativa, me deixa livre, solto. Que saco, você já tem uma cara assim, ó, bruta. Quando eu só te olho na rua e sempre falo, ai, me parece uma carranca. Eu preciso ser mais bruto, eu preciso de uma make. Vem, o que a gente faz uma transformação? Vamos lá. Viu? É, eu falo muito de maquiagem. É, eu falo muito de maquiagem. Ô Rafael, ô Marquinho, para com esse papo. Eu quero ver a Elis fazendo transformação de maquiagem. Agora nos conte aqui, como é que você esconde ou escondia, né, na sua infância, na sua adolescência, um talento desse tamanho dos seus pais, por exemplo? Ai, cara, assim, eu sempre quis ser atriz, né, porque eu vim de uma escola que tinha teatro e tudo mais. E ai, gente, eu falei pros meus pais, eu falei, pai, eu acho que eu quero ser artista, né? Meu pai falou, não, você não vai ser. Eu falei, você é sério? Rolou essa conversa mesmo? Rolou, pô. E ai, tava tendo um teste numa escola lá, e ai eu fui, tinha acho que 15, 14 anos, ai eu fui com maquiagem pesada pra parecer mais velha. Ai eu fui de salto, fui de saia, eu fui assim, vamos desbravar isso ai, eu vou passar nisso ai, cara. Vem, pronta. Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão, um zabapuva, tudo malvadão, oh oh oh. Ela joga beijo, faz carom, de pato, de pato, que tesão, vai com calma meu coração, oh oh oh. Daí eu cheguei na calçada, e ai tinha um cara rindo lá pra caramba, fiquei com o ranço dele, maior raiva. Mas como assim, um cara rindo na calçada? Tinha um senhor lá rindo da calçada, eu falei, ai, deve estar rindo da minha maquiagem que eu não sei fazer. Não sabia fazer aquela época, não que eu, tá, não sabia fazer, tá, agora sei. E ai eu entrei, fiz o teste, tentando lá falar assim, cara, a gente não consegue ver quem tá na plateia né, então nem vi né. Então fiz o teste, isso aqui e passei. Chegou lá fora, fiquei, meu Deus, na calçada desesperada sambando, ai caramba, e outro salto que não sabe andar. E ai o cara tava lá rindo, e ai eu cheguei lá e falei assim, ah cara, eu não tô com certeza de você rindo. Ele falou assim, olha, eu vi a sua performance, eu sou dono dessa escola, e eu vou assinar por você, porque eu sei que você é menor de idade. Ai ele foi lá, assinou por mim. O cara que tava rindo te ajudou? Sim, ele é dono da escola, cara. Ele assinou por mim e comecei a fazer uma ditada escondida. Tem alguma inspiração, é sonho, o que que é pra você fazer aqueles challenges que você faz? Cara, todos os meus challenges tem uma linha de raciocínio né. É claro que tem inspirações né, eu acho que do dia a dia, do cotidiano, do que acontece. Só que normalmente vem em forma de sonhos, você acredita? Olha isso, que eu tava curioso em saber. Ah, eu acho que ator é muito sensitivo a essas coisas assim né, você também é, você também é. Demais, demais. Então a gente sente, a gente fala, não, a gente tem que fazer isso, a inspiração, aquela coisa, entendeu? E faz, e todos os challenges tem. Será que a gente tem energia então né? Claro, com certeza, a energia que boa aqui. Boa mesmo. Fala uma cor, fala uma cor pra gente. Uma cor? Azul. Olha aí. É uma pergunta séria. Você trabalha muito com rosto também, você repara muito, por exemplo, eu gosto de reparar no pé. Eu sei o pé de todas as pessoas que eu conheço, mas não é uma coisa, um fetiche, nada. Eu olho e entendo um pouco da personalidade da pessoa olhando o pé. Você tem alguma coisa de roxo, alguma pessoa que você olha e entende? Acho que o maxilar. O que você interpreta, maxilar. Maxilar. Uma coisa assim, uma pessoa que tem um maxilar assim, mostra poder sabe? Uma sobrancelha aquiada, é mais... Eu senti que foi muito direto pra você fazer. Gente, usei, ó. Eu queria só dar uma facinha. Mas você faria? Eu deteste a minha relação especial. Eu posso fazer em você, eu sou. Jamais, jamais. Tá todo mundo igual, quadrado. É verdade, é verdade. Tá quase uma maquiagem já feita. Você não tem vontade de se maquiar um dia com uma fila de um banco de idosas não? Só pra pegar a minha prioridade. Um dia só, um dia só também que a gente não é mau caráter. Ai, eu já tentei fazer isso. Mentira, não tentei não, mas... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá com a cabeça onde, Rafael? Gente, eu pensei em uma coisa muito louca aqui. Que ela pode dar uma festa inteira só de famosos, que na verdade são figurantes pintados, maquiados por ela. E a pessoa tá lá na festa, vem conversar com o Léo DiCaprio, com o Barack Obama, com o Xuxa Beneguel! E é tudo ela que fez. Eu tô eu, cara. Figurante feito por ela, maquiado por ela. É... Eu queria pegar o caô! Faz o caô pra mim pro caô! Eu quero! Marcos Magela! Que isso, cara? Tô atrás de você! Devolve o meu casaco, pelo amor de Deus! Tô te procurando. Quem é Marcos Magela? Eu não sou Marcos Magela, não. Eu tô maquiado de Marcos Magela. Não existe ninguém fazer uma maquiagem tão perfeita assim, tá doido? Como assim? Então você não conhece a Elis Valeriano, né? Ah, tá por fora, né? Meu Deus, não é maravilhoso? Mas ela arrasou demais! Que isso, cara? Parece um gêmeo! Aham, mas não sou ele, não. Eu sou o Bruno Fernandes, dentista, tem 24 anos, prazer. Gente, que massa! Parabéns, cara! Pra vocês! Quer saber quem eu sou? Pera aí, você é aquele ator meio que fora do eixo, que nem sempre tá medicado? Que é Rafael Infante! Isso, Rafael Infante! Que é você! Eu sou caracterizado também! A Elis Valeriano que te fez também? Não! Ah, não? Eu sou a Elis Valeriano! Gente, caprichou, hein? Sério, Marquinhos, parou. Olha só, levava o meu casaco. A gente veio junto pra festa, para. Levava o meu casaco! Ela pode realizar sonhos, né? É, exatamente. O que você costuma fazer isso? Alguém te chama pra fazer isso? Ah, me monta aqui e faz a maquiagem de fulano. É, a chama, mas eu não vou. Você não faz esse tipo de trabalho? Não, não faço ainda não. Ainda não. Tô fazendo em mim ainda, entendeu? Porque o rosto das pessoas são muito diferente da minha, né? Mas se a pessoa te ofereceu um milhão? Aí eu vou! Oh! Você não é boa, mas... Uma casa, um carro, um negócio... Olha só, se vocês não vão mostrar a Elis se maquiando, pelo menos deixa ela maquiar vocês dois, porque eu não vou suportar olhar pra fuça de vocês sem maquiagem. Com licença, eu queria pedir ajuda da sua força, seu talento, seu brilho, que Marquinhos é um amigo, tá solteiro, tá gralhado, tem um amigo que tá grudado, agora tem negócio de Gabriel, só faz tudo com ele, o Gabriel manda... Gabriel. Caramba, hein? Aí ele aqui faz tatuagem, três, quatro, cinco... O Gabriel fala, faz tatuagem, ele faz, tudo junto. Ah, ele fez também? Aí vai pra show, não sabe mais onde que tá. Marquinhos é Gabriel, que eu te pedi um favor, me transforma em Gabriel, porque aí ele trabalha e tá com um amigo junto. Você consegue fazer isso? Ah! Só fala disso! Só fala disso! Tá tordoado, Gabriel! Tá tordoado? Não tô brincadeira, gente. Rafael é maluco, não vai na dele não. A gente na verdade quer saber sobre o seu processo de criação. Quanto tempo você demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Olha, demora bastante, mas tudo vale a pena no final. Depende de quantas maquiagens são, assim, demora na média, três a quatro horas. Se são mais de uma maquiagem, duas, três, aí vários dias demora, né? Sim. Mas eu posso mostrar pra vocês um processinho que é rapidinho aqui pra vocês... Vocês querem ver? Eu queria também ver onde você filma mesmo. Tá. Você pode chegar perto? Primeiro fecha que tem que tá o blackout aqui, né? Sim. Pra não interferir na luz, porque a luz é a maquiagem, né, gente? Sim, claro. Aí eu ligo aqui... Aqui é onde você filma. Sim, é onde eu filmo depois de estar maquiada. E ali que você faz a maquiagem, aqui atrás. Aí eu faço assim, ó... Fala alguma coisa, acontece alguma coisa que dubla... E aí eu faço... PUM! E aí eu volto maquiada. E você que edita também? É, eu que edito tudo, gente. Nossa, você faz tudo? Eu faço tudo. Acho que temos, né? Temos. Me leva a cantar... Aí vira. E aí eu vim pra cá, sento aqui, né? Falo com o pessoal aqui da internet. Eu sei que você é muito boa também de corporal, né? Você mesmo se pinta. É. Você tem uma facilidade com isso. Sim, e pra falar a verdade, como eu falei pra vocês que eu não tinha muito recurso, nem dinheiro no começo, eu tive que pintar meu corpo. E aí começou a dar certo. O certo era usar roupa e tirar e transformar aquela coisa toda. Sim, mas você pintava, acabava pintando. Sim, aí eu acabava pintando com umas tintas aqui e dava certo, deu certo. Vem cá, me conta uma coisa. Você se sente, você é uma atriz, né? Sim. Uma atriz. E esse trabalho te realiza como atriz também? Ah, a gente tá na internet, né? A gente sabe que atuar é uma coisa ampla, né? Claro. A gente tá aí na internet, a gente tá assim. Mas aí quando estourar, pá, né? Quem sabe um BBB aí aparece no meio do processo. Você faria, você faria. Cara, eu faria. Me chama, gente. Pro BBB que eu vou, hein? E é legal porque ela pode confundir todo mundo lá. Não sei quem brigou quando você ainda não tava aqui. Ela vai confundindo. Gente, maravilhoso. Agora, eu fiquei sabendo... Aliás, obrigado por abrir o seu espaço pra gente, né? Obrigado. Que você, como uma boa atriz, queria também trabalhar com uma atriz. Você já fingiu que tinha certas habilidades pra poder trabalhar com uma atriz? É verdade isso? É, o tempo todo. Tô aqui sapateando e, na verdade, não sapatei. Não, mas já tentei trabalhar num circo uma vez. Quase fui embora, porque minha mãe não tava deixando eu fazer teatro, né? Na época aí, né? Eu falei assim, ah, vou embora com o circo, né? Fiquei revoltado e tal. Bati lá no circo. Falei, dá licença, fiquei sabendo, tem teste aí. E não tinha teste. Não tinha teste nenhum. Aí, eu falei assim, vai lá chamar a responsável? Porque você tá vendo que era a Camila. E ela veio me atender. Oi, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ah, então, eu vim pro teste. Ah, que teste? Falei, tem teste lá no e-mail, pelo amor de Deus. Mas eu vim de longe. Não dá pra fazer agora? Aí, eu fui lá, entrei. Ela viu minha postura, né? Um dia seguinte, falou, ó, você tem que ir embora com o circo. Você foi aprovada, você tem que ir embora com o circo. Só que aí, eu fui arrumando minhas malas, aquela coisa toda, aquele desespero. E acabei que me covardando e não fui. Mas eu passei e eu quase fui embora com o circo, gente. Morava em circo. Você é cara de pau. Cara de pau no bom sentido. Isso é bom, usadia, né? Tem que ser. Tem que ser. O que ela te falava? Seja ousado, forças poderosas te ajudarão. Agora, falar em forças poderosas, em Gaet, em cara de pau, todo programa bom de TV tem sempre uma surpresa. Tem. Qual foi a personagem que você falou agora interessante da sua vida, que se chama Ca... Ca... Mi... Lá. Está o tempo todo conversando com essa pessoa, achando que é Marquinhos. Não é só você que tá de boa maquiagem. Camilo, pode tirar sua cara de Marquinhos. Ah, caramba. Eu tô tentando tirar minha. Gente, não vai ter maquiagem nesse episódio, não? Ai, que suave é essa aqui na minha porta? Esses looks... Promoção, né? Não. Porque nós somos seus novos gêmeos. Gêmeos? Com ascendentes escorpiânicos. Ah, esse povo não presta, viu? Oi, meu amor. Fica muito brанco. Oi, meu amor. Como é que você está a ser gravinho, meu amor. Vamos lá, pessoal? Eu começo a falar desse lance do Cobra. É seu nome mesmo de batismo ou a sua hora é venenosa? Não, é do axé mesmo, eu fui batezada pela minha coreógrafa Nildinho Fonseca. Que marido. E aí, ela falou assim para você, assim, tá, cobra. E aí, batizou com ele assim, um cobra. A internet, ela permite a pessoa do nada explodir, a gente sabe que isso explodiu um sucesso meteoro. Como é que você está, amor? Como é que você tá sentindo isso? Conta pra gente. Ah, eu sempre quis isso, né, minha irmã? Olha lá, vim lutando, mas um dia eu falei assim, não, tenho que ser artista e eu tô super lidando com isso. E graças a Deus, tô colhendo agora, meu amor. Agora, artistas têm responsabilidade. E você lida com fãs? Já teve fãs enlouquecidos? As pessoas querendo tudo da sua vida? Ah, já. Assim, lá no Rio Vermelho, em Salvador. E aí foi logo quando o vídeo viralizou. E aí, chegando no Rio Vermelho, a gente falou, vamos fazer um jantar, vamos fazer um jantar. Mas você tava achando que tá tudo bem, né? Sim, sim, sim. Minha folha, quando a gente chegou no restaurante, o homem teve que fechar, porque o povo ficou em cima. Meu Deus, eu segui os gêmeos assustados, a gente corre e corre, parece que nem um filme. Eu falei, não, é isso que eu escolhi, então bora falar com todo mundo. Eu acho que se eu te encontrasse no restaurante, eu faria a mesma coisa. Vamos fazer um alvoroço. Vamos fazer um alvoroço também. Vamos fazer um alvoroço. Acredito! Gente, no belo. Como é que você se define? Bom, eu sei que a cobra tem sabedoria, é símbolo também de medicina. Agilidade. Agilidade. Você já trouxe o seu orixá. Lindo. Você se define mais como um comediante, um ator, um bailarino, um palhaço, um clown? Como você se define de verdade? Primeiro, desculpa. Pedi licença para todos os seus guias também, graças a Deus. Aí eu me defino como um artista, né? Eu não me rotolo em humorista, cantor, que agora a gente está fazendo um lado musical, bailarino. Claro que eu comecei pela arte, que foi a dança, né? Eu achava que eu iria subir através da dança, mas graças a Deus veio o humor, graças aos meus amigos também, que eles falaram que eu era muito engraçado. E aí veio uma pandemia, e aí eu comecei a gravar vídeo, e é claro, estudando, maravilhoso aqui. Ah, para. Eu não sou porteiro, eu sou concierge, tá? Vamos aproveitar essa telha sonora aqui na São Sáxi, ó. Você trabalha muito com humor, a gente sabe, mas assim, já aconteceu de você estar falando uma coisa séria para alguém e a pessoa achar que você está zoando? Já aconteceu. Já aconteceu. Um acidente que teve comigo. Como foi isso? Sim, eu fui fazer um passeio de escuna, e aí eu caí em alto mar, e aí a galera estava acabando de rir, achando que eu estava brincando, e eu ia lá, socorro, Emanjá, socorro, socorro. Tipo, meu Deus, não se para, você estava falando de rir. Já aconteceu isso muito com você também na época? A coisa do humor traz um pouco isso. E eu lembro que pequeno na escola, eu não sei se já aconteceu com você alguma situação dessas, eu fazia perguntas sérias às vezes para a professora, e eu era expulso de sala de aula. Sim, porque eu achei que era brincando. Debochado, eu falei, não, sai! Eu falei, o que houve? Professora, primeiro, com toda licença, todo respeito que ele tem pela senhora, por que a gente não pode usar a calculadora na prova e se na vida a gente pode usar a calculadora? Que isso, gente? Mas às vezes também é culpa da gente, porque às vezes a gente fala sério, mas... Um cantinho aqui. Sim, a gente sempre fala assim. Então vamos ter a nossa responsabilidade. Da onde surgiu a sua ideia para o xalão? Que foi esse vídeo que mudou a sua vida, com certeza. O xalão veio de uma mãe de um amigo meu, que é evangélica, e aí eu cheguei lá fechando, e aí, boa tarde. Aí ela, não, meu amor, aqui não é boa tarde, não. Ela falou que aquilo lá se implementa com xalão. Aí eu, meu Deus, o que é xalão? Você não sabia nem o que era xalão? Não, meu amor. Aí eu perguntei o que era o significado, e ela disse que era paz. Aí eu fiz um vídeo bem irônico para ela. E aí eu falei, hoje eu estou na paz, hoje eu vou receber o xalão. E aí nesse dia eu lembrei da palavra, né? Estava indo trabalhar com os meninos, e eu falei palavras bonitas que eu gostaria de ouvir. E aí parece que nesse dia o mundo precisava ouvir. E aí fui trabalhar, esqueci o celular, e aí começou as mensagens. E aí viralizou o vídeo. Meu Deus, o que está acontecendo? Muitas pessoas também não sabiam o significado da palavra xalão, e aí fui pesquisar. Sem se planejar, você acredita que isso pode ter trazido até uma energia boa mesmo para o seu vídeo? Muito. Boa tarde, Samara. Boa tarde não, porque a gente não fala boa tarde, tá? A gente fala xalão. O que é isso, xalão? Significa paz, que seu dia seja incrível. Gente, amei. Chá? Lom. Chá? Chega, né? Já aprendeu com a titia, pode sair já, tá? Dá licença que a vida do crente não é fácil. Gente, eu amei isso que você disse que rende, hein? O Brasil inteiro vai falar isso. Vai ver. Agora olha a loucura que a produção preparou. Olha quem está aqui só para te ver. Produção, libera a surpresa. Olha só quem está aqui. Tchau. Tchau. Então, os meninos são meus primos. Kaique e Cauã. Os meninos começaram a entrar e gravar comigo com sete anos, não foi? Sim. Eles são filhos da minha tia, né? Como eles não têm pai, aí eu criei como filho. Ai, maravilhoso. Gente, vocês têm uma conexão muito forte, né? Que dá para perceber. Sim. E na escola, todo mundo quer ser amigo de vocês? Sim. Muitos vários. Mas como assim? Você chega lá, as pessoas são tipo fãs? Vocês já se sentem uma estrela na escola? Acho muito ótimo. Chega na escola, todo mundo chega e fala as coisas. Famoso. Boa. Mas como é que vocês conciliam, assim, fazer vídeo com a escola? Porque deve ter uma rotina de gravação. Sim, a gente só grava no final de semana. Só no final de semana. Ah, tá, isso que eu queria entender. As notas estão boas? Sim. Vamos fazer sim também? Sim. Um, dois, três e... Sim. Quero ver close, close, close. Toma, corra, 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 close. Falou! E vocês acham bom sair na rua e todo mundo reconhecendo vocês? Ou vocês já estão, tipo, estrelas não suportando mais a vida de famoso, assim? Eu acho ótimo, porque como salvador no Rio Vermelho, foi um monte de gente, fez até fila. Vocês já estão parando o salvador hoje? Sim. O que que faz vocês falarem não? Não. Pedi a cué. Me presta um dinheiro. Faz um pix pra mim. Não. Olha a inveja! Eu vou de ré, vou de ré, vou de ré pra inveja. Vem cá. Eu sei que o legal é a gente pensar no futuro, uma coisa de cada vez, mas vocês já planejam coisas no futuro? Vocês pensam assim, ah, eu quero ser ator, ou bailarina, ou cantor? Isso passa na cabeça de vocês? Vocês falam sobre isso? Vocês deixam a vida acontecer naturalmente? Sim, a gente pensa, a gente tá querendo fazer, estudando aí, fazer stand-up, né? A gente tá entrando nesse lado musical também. E tudo que a arte nos permitia, a gente tá fazendo. Ah, isso é lindo. A gente acha muito abusado, sabia? Abusado no sentido positivo, porque fazer arte e dar pinta numa cidade pequena como Camaçari não deve ser fácil não, né? Não, não é fácil. O praga o Cente existe, mas graças a Deus não é isso que me faz crescer, né? O que me faz crescer é persistir e acreditar naquilo que realmente eu quero pra minha vida. Eu sou de uma cidade pequena também, sabia? Sim. Cabo Frio. Fui com 18 anos pra Cabo Frio. Foi lá que eu conheci o Rafa... El! Não tem como não invadir, não entrar, pedindo licença, né? No seu espaço, mas queria saber da sua infância, porque eu sei muito bem que não são só esses dois meninos maravilhosos que fizeram sucesso cedo, não. Você tem história de novinho já tá começando no caminho artístico, não é isso? Conta pra nós. A arte, né, me escolheu quando eu tinha 8 anos de idade. Foi a minha primeira apresentação com o Dia das Mães, né? Onde tinha 9 meninas e eu o único menino, né? Com 8 anos de idade, em um bairro, em uma cidade tão preconceituosa, né? E aí eu ensaiava escondido. E minha mãe achou que seria... o preconceito vinha naquele momento, né? Mas não, foi ao contrário, a galera começou a aplaudir. E depois disso aí ela falou, é isso que você quer, então estude e vai ser artista. Oi, seu Aloysio. Tô com o menino aqui, sim. Joga, joga, joga super bem futebol. Isso, é um talento que já nasceu nele. Vem, vamos lá. Se não, cabelo... é cheio de jogador de futebol de cabelos longos, é normal. Ele é roqueiro, ele gosta de ro... isso. Isso, Luísio, tem perna grossa. Às vezes ele é cheio de atitude, às vezes ele é muito grosseiro, mas a gente tem que segurar ele no braço, tá, Luísio? Obrigado. Pelo amor de... filho. Pelo amor de Deus. Poxa, eu tô querendo pegar o dinheiro pra gente, mas pelo menos um karatê... Agora uma coisa importante, a sociedade vai evoluindo, vai se transformando. Você acredita que hoje, pra eles dois, você acha que tá mais fácil tocar nos assuntos ou não? Assim, é... existe, né? Esse... não vai acabar tão fácil, assim, o pretexto, né? Mas, confesso pra vocês que, depois da viralização, é... diminuíram mais os ataques. E aí, no início da nossa carreira, teve um homofóbico, os haters atacando a gente, mas, graças a Deus, a gente conhecia um delegado que também ia dar bandeira e defendeu a gente, e as bichas nas redes sociais derrubaram. E hoje a gente tá aí, linda e farmosas. E olha só, pro preconceito a gente diz... não. Pro amor pra arte, pro sucesso, a gente diz... sim. Adorei isso assim, vai levar pra vida. Eu sou bonita, eu sou bonita. Sou bonita, eu sou bonita. Eu sou belíssima, eu sou belíssima. Sou belíssima, eu sou belíssima. A vida é do crente? Não é fácil. A vida é do crente? Não é fácil. Você é do candomblé, muito importante falar e reforçar, e viralizou com um bordão evangélico. Isso te apresentou algum problema ou você sentiu que o público conseguiu aderir de uma forma natural? Como é que foi? Nenhum, né? A galera fica ainda em dúvida de qual religião eu sou, mas eu sempre falo que eu sou do axé. E acredito também, unindo as duas religiões, a gente é mais forte, né? Agora, tem algum humor, algum tipo de humor que você não tolera? Eu acredito que a gente rindo junto é bem melhor, né? Hoje, geralmente, a galera fala muito sobre o LGBTQIA+, né? Acho que isso pode afetar eles também. Agora, falando do LGBTQIA+, olha só quando eu era criança, né? Eu assistia TV, porque eu não tinha internet na época, quando eu era criança. E eu assistia TV e não me sentia representado. Você tem noção que hoje você representa muita gente? Que a galera te olha ali nos seus vídeos e fala assim, eu posso também? Até um tempo atrás, eu não tinha essa noção. A gente recebe muitas mensagens de pessoas assim, de pessoas da mesma idade dos meninos também. Que falam que iriam fazer parte da nossa família. E hoje, eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa igual a mim, igual aos meninos. Que existem pessoas aí que estão se libertando aí do preconceito. Eu recebo também muita mensagem falando assim, hoje meu pai me aceita porque ele ama seu personagem, então ele passou a me olhar de um jeito diferente. Isso rola muito, né? Muito. E eu contando a história de meu pai, hoje meu pai, no início ele mesmo era muito preconceituoso, né? E hoje ele me apanhando do meu lado e eu conto essa história nas minhas redes sociais e aí os pais vêm me agradecer por isso, né? Quanto tempo demora pra fazer um vídeo, por exemplo? Então segundos mesmo, aquele tempo do vídeo? Você não faz ensaio? Não. Aí é tudo no improviso, meu amor. Tudo mesmo? Tudo no improviso. A gente acorda falar desse babado, porque a vida do crente não é fácil. Aí é babado. Eu tenho a sensação que eles estão sempre preparados. Qualquer coisa que a gente faz, vocês vão falar também. É tudo no improviso mesmo, é a energia. Tanto que às vezes a gente grava e eles erram juntos. Aí a galera, meu Deus, eles erram juntos. Aí o erro vai pro ar também, né? Também, que é o mais engraçado. E o erro faz parte da vida, né? A galera gosta de ver o erro também. É verdade, é verdade. Fica engraçado. Vocês têm vontade de ter um programa de TV? Muito. Tem mesmo? Muito, 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 muito. Como é que seria? Como é que seria? Vai lá, minha gente. Chegue mais, mas chegue devagar. Começou agora o programa. Entre sua cobra. E Gê, um fachação. Linda. Uau. Então vamos fazer o seguinte. Vocês entrevistam a gente agora. Bora lá, meu amor. Vamos arrumar ficha pra eles? Aqui, meu amor. Eu vim preparada. E aí? Eles não estão de bobeira. Tem que ter um corpo de balé. Enquanto eles estão pegando as fichas, a gente fica aqui. Estamos elegantes. Artista Orsila. Ei! Bebendo pra caramba! Papaca! Gente, estamos aqui agora com esse maravilhoso Rafael e o nosso zelador. Amor! Desculpa. Então vamos lá, a primeira pergunta. Como foi que Rafa e Marquinhos se conheceram? Bora lá. Diga pra mamãe. Foi fazendo anões em chamas. Uns vídeos pra internet. Foi verdade. A internet tava começando. Começando a ter esse grupo de atores juntos, contratados. Marquinhos tá aqui? Meu Deus, na Bahia. Olha que conexão louca. Que loucura. Não tinha risco. Então vamos para a segunda pergunta. Sempre quiser trabalhar com humor? Você sempre quis? Não, eu não pensava nisso, não. Eu era ator, queria fazer qualquer coisa. Mas aí fui tendo uma facilidade ali pro humor, aí fui caminhando pro humor. Quando eu vi... Tô até hoje preso, não foi que cola, né? Anos. Igual aquele programa... Maravilhoso. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A gente tá lá com Caverna do Dragão há anos. Tô toda cagada. Eu também estudei atuação, mas... E era um engraçado na família, fazer brincando, mas nunca achei que o humor poderia ser uma profissão. Depois a gente vai, né? Descobrindo que isso pode ser uma profissão. Dereções que eu também achava, né? Meus amigos se despertaram. Vai estimulando, né? Também? Sim. Então vamos mais uma pergunta. E agora de vocês? Vamos lá. Como é sentir saindo na rua e pode ir criticando? É babado. É babado porque as pessoas têm uma expectativa, por exemplo, comigo, de me encontrar e eu ser muito engraçado quando me encontrar. Só que não sou eu, eu sou uma pessoa normal. Tipo, eu vou na padaria com olheiro aqui, quero só comprar um pão e voltar, e a pessoa quer que eu faça piada ali na rua pra ela. E às vezes eu não tô inspirado pra fazer piada. Eu tô só querendo comprar meu pão. Claro, vivendo. E aí ela fala que tá decepcionada. Ela falou, nossa, achei que você fosse super engraçado. Eu falei assim, amor, mas lá no estúdio eu sou. Vai lá me vir. Tudo na internet. Nossa, esses figurinos, você quer tudo na internet, Marquinhos? Aliás, isso é partencial do nosso projeto. Claro! Like de milhões, né? Só que hoje eu dei um tilt doido porque é o seguinte. Por quê? Porque a internet ela é dispersa. Você tá vendo uma coisa e a gente levou pra outra. Aí você piscou pra outro lugar. É verdade. Hoje eu fiquei preso em vídeo de gato. Me mandaram vídeo de gato e eu nunca mais parei. Ah, mas não é só gato que tá bombando na rede não, querido. Tá por fora. Como assim? Tem outros bichos bombando na rede também. Que bicho, cara? Julião, zebra. Você não tá sabendo? Não. Tem macaco bombando, macaco falante ainda por semana. Tem macaco? Você não conhece Severino? Severino? Faz o que Severino? Severino faz tudo, meu amor. Aliás, ele tem um tutor maravilhoso que é o Marco Zeny também. Eu vou colocar aqui pra você ver. E se me manda cala a boca, eu largo um rajadão de... Cala a boca já... Por eu... Eu tô tão... Vou atravessar meu tempo, ele tá me vendo. Ele não é doido, não. Gente, eu tô passando só pra eu comunicar aqui. Ele era doido. É, Deus. Diz que eu tô incômodo. O senhor deve ficar com sono e eu falo demais. Mas o senhor fez água virar vida. Tem como os meus brinquedos virar 100 mil reais? Meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu sei o que eu fiz? Fiz de todo mundo agora. Já sabe o que eu fiz. Ah, mas eu nem sei o que eu fiz. Se tiver que dar certo, Deus. Se não der, porque não era pra ser. Eu tenho que ter que ser. Que ódio, cara. Tudo pra viagem. Eu sei como... Eu nunca mais vou sair do meu quarto. Cara, cara. Sensacional. Agora deu um problema assistir de novo. Deu vontade de ir ao vivo ver eles de peça. Não dá vontade, não. Mas a gente vai. No episódio de hoje? Óbvio, querido. Mas quem leva a gente? Muito show faz tudo pela gente. A pessoa não sabe disso. Meu Deus, então leva a gente agora por favor. Vai colocar a gente lá agora. Joga aí. Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos, boa. Alô, Marcos! Prazer, cara. Marcos, Marcos. Rafa, Marcos, tudo bem querido. Que prazer, gente. Que alegria, tá aqui em Belfort Roxo. Conhecer um pouco mais dele, né? E olha que legal, um cara super talentoso que trabalha também com boneco, que faz um espelho de nós. Uma pessoa talentosa que trabalha com boneco. Jota, ridículo. Mas vem cá. Eu tô apaixonado pelo Severino, tá? Tô apaixonado. Você já tinha esse boneco ou você criou ele pra fazer vídeos? Não, eu criei ele pra fazer vídeos. Ah, você criou? Que maneiro. E foi uma coisa que surgiu na pandemia. Foi, surgiu na pandemia. Caralho, tava aqui. Ah, não aguento mais isso. Preciso botar energia pra fora. Sim, sim. Não tava dando. Era muita negatividade. Precisava de alguma coisa pra dar uma risada, sabe? E como ajudou muita gente, né? O riso nesse momento, né? Eu queria sair desse sol. Eu vou provar pra poder sair um pouquinho desse sol. Me valorizo agora enquanto eu não tô famosinho Sua vai amar com prego aqui nessa cidade Quando eu tiver podre de rico Cheio de esquilote Tomando vinho caro num voo de primeira corte Primeiro, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu talento, pelo seu trabalho A gente queria saber o seguinte A internet tem um ritmo que é meio doido, não dá pra saber Quando você percebeu Cara, perdi o controle, isso aqui viralizou Teve esse momento pra você? Sim, eu acho que foi na primeira canção Na primeira paródia Já deu uma bombada Que eu não tava acostumado com isso E foi esse primeiro que viralizou já? Foi o primeiro que viralizou Já chegou batizando, né? É, isso aí Que maneiro Mas aí como é que foi? Você falou, bom, isso realmente viralizou Agora eu sou uma pessoa Você começa a querer Atender essa demanda, né? Entende? Você criou um público Foi um assistador Eu não tava acostumado com isso Não aguentava mais ficar dentro de casa Eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa A gente não tá acostumado a ficar dentro de casa o tempo todo Então assim, eu coloquei ele pra cantar o que eu queria, sabe? Como é que era a vida antes do Severino? Eu gostava já de dublar Na verdade eu dublei como dublador quando eu era criança Fui dublador na infância Dos meus 12 aos 13 anos eu dublei Legal, então você fez curso de teatro? Sim, sim, eu sou ator Legal Depois eu não consegui mais dublar Não tinha como ir pros estúdios Minha mãe não tava tendo como me levar pros estúdios Então eu parei Aí aos 16 anos eu comecei a fazer teatro E voltei a dublar de novo Você tem uma habilidade vocal, né? Muito clara, né? Muito legal Você era aquela criança que, por exemplo Ficava na TV treinando dublar Como é que você descobriu Cara, de repente posso brincar com a voz? Teve esse estalinho Ou foi natural sem querer? É porque uma vez eu vi um programa Onde eu vi como os animadores criavam animações Eu acho que era pica-pau na época, eu não lembro E eu percebi que eles criavam a animação em cima de uma voz Então a voz não era do pica-pau Então eu precisava saber de quem era Aí eu fui pesquisar sobre dubladores e nunca mais parei É um universo, né? Sim, muito universo Meu Deus do céu é muita humilhação Tu se prepara que hoje à noite eu fico você gostosinho sem parar Eu tô com sono mas dorme não dá Enquanto eu dorme eu não quero acordar Tu se prepara que hoje à noite na sua orelhinha eu vou cantar o ar Severino, que honra estar aqui com você Olha isso, que delícia Obrigado pela presença Eu queria saber do Severino o seguinte O que você tá achando da fama, Severino? Ah, é muito bom Eu acho maravilhoso Pô Severino, e assim, a vida do Marcos mudou Provavelmente é sua também Você tem que sair de casa Como é que é quando você sai de casa aqui na Imbé Forrocho Ou em qualquer lugar que você esteja? Eu não saio muito não Eu sou mais que fica em casa mesmo que tem wi-fi, então melhor E você bebê não tem namorada? Não, não, não Não? Não conhece outros fantoches? Não, não Vem cá, você já fez um dueto com o Marcelinho, é verdade? Já, já Conta pra gente um pouquinho Amigo meu As pessoas estavam confundindo a gente lá no início da pandemia, né? Aí eu entrei em contato com o papai dele E aí a gente se esclareceu e virou amigo Não sei o que fazer, além de dormir e comer Quer ir pro bar, beber, refri, mas não tô podendo morrer Eu tô trancado no meu quarto, querendo comer churrasco Sequência de tô com fome, sequência de ai que saco Agora eu queria saber a opinião de você sobre outros fantoches Que um fantoche, gente A gente pode perguntar umas coisas assim pra ele, os nomes? Ah, porque ele é um boneco também Ele é um boneco Ele deve interagir com outro boneco Ou tem opiniões sobre outros bonecos Vamos lá Severino, curte, segue ou bloqueia? Ele é E atenção Severino, você está no curte, segue ou bloqueia Cavalinhos que o fantástico Eu gosto muito, esses daí eu dou um cocheco Chucky, o brinquedo assassino Não, não, Chucky não Eu não gosto dele não Isso aí é vergonha na classe, eu dou bloco Pinóquio Mentiroso Espalha fake news por aí Mas tanto muito claro, o feminista ele cresce Hum Hum Agora o que? Ele adora cantar, né? Ele puxou isso do pai Você também gosta de cantar? Sim Vem cá chama pai, essa é a relação que você fala com ele com pai, né? Ah Quem é o cuticuta de uma mamã, mamã, mamã? O que foi? Nenê está com fome? Hum? Que palhaçada é essa? De pai e mamãe de bichinho? Eu, hein? Ai, meu filho, mamãe já fala com você Eu não sei quem é o mais querido É o Marcos, não é o Severino Dá vontade de cantar com o peito Como se fosse um grande novo hino Eu quero ser teu amigo Com carinho e respeito eu te peço Eu só sei que eu desejo pra você, pra você, pra você Muito sucesso Me pernui o meu desespero Por sentir falta de você Comi o controle da TV E baguncei seu quarto inteiro Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer Ah, que música perpicaz, hein, Severino? É Seu pai faz muito sucesso com você E fez música pra cachorro Ah, o Severino também gosta de cachorro, né, Severino? É, eu gosto Mas milhões de likes e views, né? Por causa do macaco Severino, né? E fez música pra um animal cachorro, Severino Não é? Ih, mas ele já fez muito mais pelo Severino também Deu roupinha, não é não? É isso Pera, gente, por favor Será que ele é desse tipo? Que chega no karaokê e destrói todo mundo Todo mundo quer se divertir e tem É mó vozeirão Cara, hoje em dia não mais, sabia? Quando eu era criança, muito Eu era viciado em karaokê, todo dia Já aconteceu alguma coisa esquisita lá com você? Já Uma situação engraçada? Conta pra gente Não fala já e fica quieto, não Ó, quando eu era criança Minha mãe me levava pro karaokê pra eu cantar sempre E assim, ela botava uma ficha Aí o resto do pessoal achava bonitinho E ficava colocando ali ficha pra mim E uma vez a minha mãe tava ocupada Ela não pôde ir comigo Então eu fui sozinho, resolvi sozinho Primeira vez que eu fui sozinho no karaokê Aí eu fui cantar E tinha uma mulher lá, ela já tava meio bêbada Que é bem comum em karaokê E quando eu terminei de cantar, ela veio pra falar comigo Só que minha mãe sempre me botou muito esse terror de Ó, cuidado Falar com estranho É isso aí Então só que assim, a minha atitude foi a seguinte Quando ela veio, eu corri Eu saí correndo Tipo É uma estranha Só que ela continuou correndo atrás de mim Ela queria explicar que ela só queria falar comigo Só que eu não queria saber da explicação dela Queria correr pra casa Aí minha mãe saiu pra falar com ela Ela foi e explicou a situação pra minha mãe Eu nunca mais voltei no karaokê Caramba, cara Filho, você pega um açúcar no seu zé pra mim? Pai, esse mundo tá um perigo Eu não posso ficar andando sozinho Ele tinha ali do portão, vai lá Tá me olhando, pai? Ô, eu tô te olhando Pai? Ó o velho do saco aí Vara, pai Você tem esse talento vocal, né? Esse briga com as vozes Como é que você foi entendendo que essa era a vozinha dele? Já veio de primeira? Você testou outras coisas? Como é que foi? Não, a vozinha dele era um pouquinho mais grave Tipo qual? Era assim, mais ou menos Foi assim Foi afinando mais até chegar nisso aqui Se a mulher aqui fosse pedindo, né? Sua Sua voz Tô testando ao longo do tempo E ela tá um pouco quitante, né? Ela só tá uma voz datada Vamos falar sobre isso? Quer falar um pouquinho? Se quiser mudar minha voz, você muda Babaca A moça da lojinha Ela tá me esperando passar Eu falei que ia sacar o dinheiro e ia voltar lá E você sacou? Sacar o quê, meu amor? Não tem jeito, não Ai, fala que não quer Mas eu não posso E por quê? Amelhação demais Vai fazer o quê, então? Eu vou passar lá correndo Esse macaco é prego ou é mico? Boa A gente sabe do carisma dele, mas o que você sente pelo Celerino? Caramba Amor pra caramba Foi assim, é a forma de não deixar meu lado criança morrer, entendeu? Sim, verdade Fica nele Sim Brincando Você deve ter muito medo de perder ele também, né? É, eu não saio com ele Sério? Caraca, é uma preciosidade Mesmo ele é bem único, né? E que bonitinho, porque você projetou nele também toda a sua pureza, a sua coisa da criança Ele tem outras roupinhas? Olha ele, um guarda-roupa inteiro Uau Quem é que faz? A minha mãe Nossa, a mãe dele faz roupas, que maneiro Pra cada domingo, né? Que todo domingo sai um vídeo, tem uma roupa diferente Ela também, por ela ter a semana um pouco corrida, ela também faz as roupas no dia da gravação E ela não precisa nem dele pra poder fazer a roupa, ela sabe o tamanho assim na cabeça Ele tem perucas, ele tem calças, ele tem chapéu, olha gente Olha que legal o Paquita Paquita, gente, esse cabelo de Beyoncé Incrível que ela tem cabelo Todo mundo da família não tem a quantidade de roupa que ele tem Como é que é seu processo de filmagem com ele? É muito louco, é muito corrido, muito simples Quantas horas pra fazer um vídeo? O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro? Aí depois tem edição, tudo mais Assim, porque se você só gravar o vídeo e editar, beleza Mas até as canções eu gravo também no mesmo dia Então assim, é o dia todo E inspiração pra gravar essas canções? É sobre o que acontece no dia a dia? Você tá pegando o tema do que tá rolando e faz uma... Aqui na Baixada é fácil de arrumar inspiração Isso é interessante Legal, né? Assim, eu saio, vejo alguma coisa na rua e volto sempre com uma ideia A vida inspira a vida, né? Sim, sim O tempo todo, né? E você tem planos pra ele, por exemplo? Esse é o único projeto que você vai manter sem brilho? Você já pensou assim, de repente, botar uma outra coisa com o hílio? Pode ir... Crescendo o projeto Você tem isso em mente? Eu tenho duas ideias que assim, eu quero muito colocar as duas pra fora Uma das ideias é fazer uma websérie com ele Que é mais um formato anos 80, bem anos 80 Eu quero gravar totalmente em VHS Que maravilha E a outra ideia seria animação mais pro público infantil Porque o público dele é adulto, ele não tem um público infantil muito forte Ah, isso é legal de falar É assim, são duas redes sociais, né? O Instagram e o TikTok No TikTok tem muita criança Sim No Instagram o público é praticamente todo adulto Claro Então assim... Ah, que bom você falar isso Tô indo, gente Me libertou de tanta coisa Me libertou de ter que ter um mercado e tudo Tá? Vou parar aqui, você segue Mas eu escuto isso aqui Eu adoro aquele... Eu tenho essa cara de anjo Mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado Eu tenho essa cara de anjo Mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado Eu tenho uma pasta de print, audio, fotos e vídeos no meu grupo privado Eu sei quem tá grávida Quem trai o namorado E o que fizeram no verão passado Eu sei de fofocas de Rafael Infante, meu amor, que se eu solto Eu acabo com a vida desse amigo Vai nos pôr trabalhando, né? Porque Marquinhos, você é assim Ele tem no celular foto da gente de 1997 Ele quer... Tá meio chateado com você no dia Olha isso aqui que eu tenho Ele faz, ele vai e pula Chantagei Eu vou te achar que eu quero tudo nesses programas de fofocas de tarde Vou botar tudo seu, Rafael Não, aquele amor de teu Não, mas nada contra os programas não, tá? A gente adora esse programa Dá um trabalho com o que acha de... Não, não, tá tudo... Gno Qual foi a palavra? Digno E a fofocas já salvou a humanidade Não, tá tudo certo, gente A gente ama vocês, hein? Limpa, 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 limpa Consuelo! Eu vou me jogar! Não! Eu vou me jogar de verdade! Não me abandona as papitas Chega! Chega! Para desse teatro que a nossa vida se virou Eu tenho todas as provas Que provas? Com que provas? Eu tenho as fotos todas Da câmera de segurança Que que é isso que você tá falando? Que câmera? Eu tenho testemunho de Carlos Nosso motorista Que enviou tudo Tchim-tchim por Tchim-tchim Do Carlos? Do Carlos, não Não! Eu tenho cartas lacradas do teu próprio padre Cala-te, pendeiro! Cala-te! Cala-te! Era a única forma de você me dar ouvidos Porque fizeste O que que eu fiz? Você não curtiu A última foto que eu postei Nossa, no Instagram Eu ainda te marquei A gente ia se jogar por isso Oh, mocha Exagero Porque você é blogueira Todo mundo te segue Pelo amor de Deus Eu quero aumentar a minha carga de seguidores Eu quero aumentar a minha carga de seguidores Mas a gente vai ter terminado a hora A gente engrandou um assunto Que foi pra outro lugar Monstra Ele é muito fofoqueiro Aí, tá vendo? Ah, tá vendo? É o link É o link Ele faz tudo que tá acontecendo Sim, ele toma uma cafezinha ali no muro Sabe a vida e estuda Olhando tudo que tá rolando Exato E você? É fofoqueiro? Só por causa dele Ah, isso acontece agora Ele também tem É, ele fala do Severino pra botar a culpa Mas é ele Que é fofoqueiro Que signo seu e dele? Você tem essa noção? Sim, campeão Ele tem signos e já pensou uma coisa dessas? É uma coisa interessante pra você pensar É, porque Marquinhos faz agora uma pastora Quando quiser Você é o quê? Eu sou livre Com a lua Lua em aquário, mas o ascendente em gêmeos Olha, que é péssimo, né? Por que que é péssimo? Não sei Ai, eu tô tão feliz Sabia? Tá feliz, amor? A gente tá muito feliz Que energia boa Só que jogo límpido seu, né? Ó, a gente é muito sensitiva Eu sou muito sensitiva Tem coisa que eu vejo nas cartas Tem coisa que eu vejo na água Tá? E Roberta vê tudo na borra Tá? Na borra? Na borra, ela vê na borra Ela tem dias terça-feira Só terça Só terça-feira Qualquer coisa de borra Relacionamento é tudo com ela Tá? Agora eu sou muito sensitiva também Eu sinto muitas coisas Quer ver, por exemplo? Quais são os nomes? Marcos Não é? Antes da pessoa falar já aparece pra mim Não é interessante? Fiquei toda arrepiada Qual a cor que você mais gosta? Amarelo Amarelo Antes da pessoa falar já aparece pra mim Não é importante isso, amor? Gente, é muito importante Né? Você gosta de esporte, Marcos? Gosto Qual esporte você gosta? Futebol Olha Gente, eu tô muito sensitiva hoje, sabe? Você trabalha com coisa de boneco? Sim Olha aí Apareceu pra você isso? Hum Dá uma essensada aqui que tem muita coisa de boneco Achei isso muito bonito, tá? Tem algum conselho que veio pra ele? Ele voltar terça, né? Voltar terça-feira? Você vai ter que voltar terça-feira Pra ver a borra É importante, tá? Não Como é que é o seu dia-a-dia com ele? Assim, no sentido de Tem uma rotina A gente sabe que ele grava muito bem com você Mas como é que é o seu dia-a-dia com o Severino? Agitado demais Fofoqueiro Médico com as pessoas na rua Lembrando a porta da parede assim Pra entender Quando você diz isso que ele é agitado Você faz a vozinha e vai com ele na janela E fala alguma coisa mesmo? Ou você tá brincando? Às vezes antes de casa Ah, você pede ajuda com a voz do Severino Quando eu não consigo, ele consegue Ah, tipo o quê? Ah, quando eu quero alguma coisa com a minha mãe Mas não quer fazer pra mim Ela faz pra ele Olha que delícia, cara Ela não faz pra mim, mas pra ele ela faz Ótimo, isso Isso, né? Ela muda mesmo Quando é com a voz dele, ela vai mudar a reação Total, total, ela acha que é o tempo suficiente O que é? Boomerangue? Fazer Boomerangue, você tá adaptado, Rafael O que é isso, cara? Boomerangue não usa mais não Tá igual um tchuzão fazendo assim Pelo amor de Deus Tchuzão, cara Aliás, Boomerangue é um movimento que vai e volta Pode ser que seja o momento do Boomerangue voltar pra moda Pra fazer uma coisa maneira pro seu Instagram? Pra eu filmar você fazendo uma coisa maneira? Você quer fazer Boomerangue? Vamos pensar numa coisa alto nível, cara Uma coisa Ney Lima Cara, Ney Lima é bom, né? É bom demais Pelo amor, maravilhoso Gente, você viu a paródia que ele fez da música da Nita? Então eu não vi Vamos ver isso Vamos ver A eleição está chegando e eu já escolhi o meu voto É Ana Bafo de Fua Chegou agora na sua rua o carro das Kéter Nós temos a Rafaela, a Bruna e a Rita Eu vou na Rafaela Eu vou na Rita É queima de estoque pra você nesse dos namorados Não fique sozinho Imagina a gente materializar do nada Um carro aqui de Kenga A gente fica gritando aqui Kenga! Kenga! Vamos fazer isso Um carro É Aqui Você pensa baixo, né, Rafael? Um carro aqui no estúdio, rodando de lado pro outro Pra quê? Aqui na TV a gente pisca e já tá lá Quer ver? Bora Vamos piscar, ó Bora Você não tá piscando, Marquinhos? Eu tô piscando, meu amor Quer que eu te explique? Tô piscando muito Por favor Agora na sua rua um carro das Kéter Corre, meu amigo Você que está sozinho agora, viu, Ney Lima Chegou agora na sua região Ney Lima, que louca! Cadê você, miado? Que louca! É a Marjela! Bastarda! Que é o Rafael? Meu diado! Que loucura, bicha! A gente descobriu onde você mora Gente, olha, a gente tá em Sucupira Pra encontrar Ney Lima Cadê ele? Que que vocês vêm fazer aqui nessa chuva, bebê? Ah, Ney, você é um evento, né? Ai, meu Deus Você é um carnaval, né, cara? A história é um acontecimento Você é um acontecimento Nossa! Olha só Você precisa saber que é um auê encontrar você É um auê É Encontrar você Aí bota um croque de reais de mulher Então vai aqui Bora, mulher Você tá parecendo a rainha de bateria? Total, já desfilei aqui Tem o meu carro alegórico Todo ano eu saio aqui De raia de bateria Dá uma desfiladinha pra gente Como é? Mas, assim... Tipo, você me saiu no carro Esluca, 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 esluca Aí bota um lookinho Tipo, de... Passista mesmo Eu não vou fazer igual, menina Tipo, calcinha Mas aquele vídeo do seu do carnaval Viralizou muito, né? Tipo, muita queira ali Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Eu já desfrei reto e escavadeira Aqui É para os cavaleiros, é para os cavaleiros. É para os cavaleiros. Não, mas é muito legal porque o Ney, ele pega os elementos todos que tem da sua vida, o que se apresenta para você, e você traz para a sua parte lúdica, para os seus vídeos. É muito legal. Eu sou um pessoal muito lúdico, cara. Agora, em primeira mão, gente, Marquinhos Maggio está sendo cotada, está disputando com Paola Oliveira. Ai, não pode falar! Tem que falar! Não pode ser rainha, não! Mentira! Viver na Raúso! Como é o seu signo? Escorpião! Com ascendente o quê? Eu sou psicopata, eu sou obsessiva, eu sou ciumenta, possessiva, rancorosa, o que mais? Estudo de escorpião, maravilhoso! Nada disso, eu sou super tranquilo. Eu sou fiel, leal. Leal, eu não sou fiel também, não. Você namora, Ney? Você é uma pessoa que se gruda na pessoa e namora? Não, eu grudo em vários ao mesmo tempo. Você tem vários, né? Não é que eu tenho vários, é que eu me apaixonei por vários. Segunda, um, tensão, outra, quarta. Você consegue encaixar a nossa câmera aqui algum dia da semana? Esse câmera, esse menino aqui que está de olho dele lindo, esse garoto. Sai paquedando a equipe inteira. Vai a cobra! Ai, Luz, pegou! Eu quero saber mais desses moleques na minha vida. Não quero conta. Os mulheres querem arrancar tudo da gente, se eles pudessem, até na nossa caçola eles arrancam. Eita, chega não! Mãe ama, mãe, cuida sim, vem cá! Sou solteira, sou livre e não tenho filhos. Seus namorados aceitam essa variedade? Eu não tenho que saber, né? Entendi, entendi. É sobre. É sobre. Eu também te encaixo igual. A dancinha do Encaixo Moderno. É, a dancinha do Encaixo Moderno. Como que você tá, né? É dedicada, né? É, dedicadíssima. Só que você tá dopadinha, não tá? Porque hoje ela tá calma, até ela. Não é assim, ela vai ser editada. Porque eu gravei Vai Que Cola 2 com você e eu lembro bem. Conta um pouco como foi a experiência de fazer o Vai Que Cola 2. Você gostou? Todo mundo tipo assim, nossa, aquela atriz do Vai Que Cola, aquela menina de franja. Sim, sim. E aí, amor? Bicha, arrasou inofenciado, hein? Olha no que? Chama pegar rapaz. Ih, mas não tá pegando nem vento. Palhaças. O que é isso, bicha? Seu recalque. Tava voando aqui no ar. Guardei aqui, tá? Calma, calma. E vem cá, se tem alguma história engraçada, na época que você trabalhou assim como doméstico, alguma coisa pra contar pra gente? Pesada. Alguma curiosidade? A gente corta. Tipo, histórias... Não, deixa. Marcante, eu não diria marcante. Eu diria tipo assim, vilã de novela das nove. Conta, conta, conta. Não é tipo um vilã. Fazia tudo, né? Era doméstico, ela lavava roupa, então fui lá das roupas do meu patrão, né? Era uma camiseta, jeans assim, tipo, tão chique, linda. Eu senti que foi cara. Aí, sem querer, eu manchei ela de que boa. E ela era tipo assim, esse jeans... Espera aí, você sujou de quê? Manchei com que boa, água sanitária. E aí, eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um fim nessa brusa. Tô te falando. Peguei um álcool na cozinha, que ela tinha álcool. Joguei lá e... Toquei fogo. Quando virou cinza, eu dei as costas. Eu disse, pronto. O Ney? Oi. Tá aí, cara? Cadê aquela minha camisetinha jeans? Meio centropê, hein? Eu não sei, ué. Você deve ter guardado. Deve estar nas suas coisas, não? Não, não, não. Sério, é importantíssima pra mim, cara. Acha aí pra mim. A camisa é essa, como é que ela é? Uma das camisas mais importantes da minha vida é uma jeans centropê caríssima, que Sueli trouxe pra mim de Montrô. Artigo de luxo. Caríssimo? Artigo de luxo? Aquilo você compra em queima de estoque. Ô, ô, ô Ney! Acha isso pra mim, senão é um infarto aqui, hein? Deve estar nas suas coisas aí, perdido. Vambora, acha isso aí pra mim. Hoje eu vou beber e vou comer tocinho. Vambora! Vocês estão gostando de saber, vocês querem me acabar, né? Tem mais? Se tiver mais, a gente quer saber. Meu Deus, era muito maléficar. Na época, eu trabalhava de doméstica, ela falou assim, Ney, ô, você tem que aprender a fazer bolo, Ney, pra quando eu chegar de viagem, ter um bolo pra comer e tal. Isso, meia ex-patrona, né? Que a menina me ensinou. Eu disse, tá! Então, vou aprender a fazer bolo, porque eu não sabia fazer nada de cozinha, assim de cozinhar. Só fazer faxina, né? Ela viaja pra Fortaleza. Viaja pra Fortaleza uma semana. Eu disse, poxa, vão chegar, tenho um cansado, gente. Acho que vou fazer um bolinho pra eles e tal. E refeitei ele fazer o bolo. Peguei cinco ovos, manteiga, óleo de coco, açúcar, farinha, brá, brá, bate tudo, tá, tá, tá. Aí eu falei, ai, ela disse que o forno é quantos graus? Não me recordo. Vou botar aqui dentro e liguei o forno. Aí eu passei e falei, olha, esse bolo tá bom, isso tirei. Quando eu joguei na forno, eu liguei o bolo todo solado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Peguei uma enxada, cavei um buraco. Gente, ela se jogou. É, que linha direta. Peguei um buraco igual, enterrei o bolo, pá. E tapei. E até hoje elas não sabem. Tem outra história? Quebrei um negócio daquela cafeteira elétrica. Só que nessas modernas, não. Tem um vidro que... Assim que esquenta ali, normal. Aí a cafeteira tava na pontinha assim. Sem querer, cara, eu derrubei e quebrou. Eu já falei, olha, mulher, eu tenho um babado pra te contar. Não sabe, não me deixei. Eu disse, o quê? A galinha voou em cima da cafeteira, bicha. Tá, a cafeteira que ela não só quebrou na hora. Ela disse, mentira, quem foi a galinha? Isso é a galinha, aquela vermelha lá. Pois, ela derrubou. Ela disse, meu Deus, minha cafeteira na vez. Você quebrou pra cafeteira igual. Oxe. Até hoje, tá lá. Ágata. Ágata é porque é uma menaça a cachorgui. Tem lá que você lá na Ágata. Gente, a desfocadela. Ele tá falando há oito minutos. Você quer tomar uma Ágata? Ágata, volta aqui. Não é possível, gente. Não tem condição. Dá uma água pra esse garoto. Ei, ei, sou o capitão Morimoriê. Ney Lima. Inflações gravíssimas. Primeira delas. Falou mais de nove, dez, doze minutos. Ininterruptos. Se próprio perguntou, se próprio respondeu. Sua mãe dormiu em cena. Boca pro esconderijo. Onde é? Não sei. Gente, isso aqui tem uma galinha ali. É Zéoconda. O nome dela, maravilhosa. Olá, Jaconda. Não, Zéoconda. 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 Tudo bem, minha paixão. Gente, aquela é grande. É galo? Agora me conta uma coisa. Como é ser Ney Lima numa cidade assim tão pequena? Maravilhosa. O povo me ama. Então, já aconteceu alguma situação com fã, assim, curiosa com você aqui? Não, curiosa não. Mas teve um dia que o menino chegou aqui, gente. Tipo, era sete horas da manhã. Tipo, psicopata? Não, psicopata não. Não, para. Ivete, Anitta, Pátala. Você tem outros fãs. Os seus seguidores. Não, não. Somos subcelebritários. Isso é realitário, né? Não, Ney. Mas se você falar, eu escuto uma voz, Ney. Eu disse, vale a mulher. Quem é? Uma hora dessa, eu tava me arrumando pra academia, né? Malhar. Vai ficar gostosa. Caralho da ponte. Ela responde pela mesma. Ah, esse menino é bom, mas ele fala sem parar. Dá uma caixa de vírgula pra ele. Ah, eu, quem é, gente? Aí eu sou seu fã. Aí eu disse, meu Deus, nossa, que tudo. Zé Paula, Zé Paula, sinfonária. Meu amor. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Olha, muito obrigado. Mas são seis da manhã. Acabei de voltar de um show, tu é exausta. A menor possibilidade de falar com você agora. Você é um querido mesmo. Por favor de Deus, eu sou muito seu fã. Você tem todas as suas letras de cor. Eu sei, meu amor. Estou louca no seu acústico. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu tomar um café juntinho. Olha só. Volta meio dia que a gente faz uma foto, Marcelo. Eu estou muito cansada. Grata. Grata. Porém, eu não tenho como fazer foto com você agora, tá? O galo já cantou. Tchaga vim carabona aí, hein? Dá licença que eu não estou muito cansada. Você tá vindo a entrar na sua vida? Eu sou louca dentro da sua vida, hein? Eu te vendo pro resto de uma vida inteira. Eu estou muito cansada. Eu não vou conseguir falar com você agora. Eu tenho show amanhã. Eu já fiz música pra você. Tá legal, mas não vai ter como agora. Pior do que cigarro é o vício que eu tenho em ti. Deixa eu entrar. Aí ele disse, meu Deus, com cartaz, com várias declarações pra mim. Sete horas da manhã. Ele disse, meu pai, vem e toma um café que tu tá com fome, né? Sete horas da manhã. Você chamou logo pra entrar. Chamei, né? Bichinho bonitinho, fofinho. Eu tava sozinha até que você apareceu. Você fez agora a canção? Fiz agora, fiz agora. Tem uma logia, né? Eu tenho outra aqui pra te mostrar. Vamos lá. E um, e dois, e três, e... Um dia eu fui pescar Na praia de Taruku Sá Tanquei um cara em queijo E adotaram petanês Um dia, um dia eu fui pescar... O quê? Na praia de Taruku Sá Tantei um cara em queijo Gostei de você, garota. Ai, que isso. Gostei de você, sabia? Eu tô dentro do seu acústico, né? Gente, eu já conheci o quintal do Ney. Quero conhecer a casa toda. Se liga, hein? Calma, Regina. Desculpa, já estamos dentro aqui, ó. Como a senhorita pediu, né? Calma. Agora vem cá. Você faz uns vídeos de alta produção, assim. De famosa. Faz da Pabllo Vittar, da Anitta. Agora de casamentos, não sei o quê. As artistas que pagam pra você fazer o clipe? Eu que pago. A de cara eu. A de cara... A de lá é de lá. A de lá é elas. A de cara é só eu. Agora foca aqui só um pouquinho, que você tá escapadíssimo. Você tá elétrica. Tá quase esmaiando, olha só. Quando você quer... Aí, tá vendo? Para de sol, porque não é sumo, essa garota. Você quando quer sair pra paquerar? Vai tomar uma cervejinha? Ah, hoje que é paquerar, não sei o quê. Qual é o look que Ney Lima põe, assim, pra sair pra dar umas águas? Ah, eu boto um cropped, assim, um guardadinho aqui. Um shortinho, assim, bem curtinho, né? Bem básico mesmo, né? Um lookinho que você põe na padaria. Achei isso, né? Bem tranquilo. Como Enem criança, você era, assim, atazanado? Por exemplo, você via clipes e já imitava? Ou isso foi uma coisa que você foi crescendo? Ah, eu imitava muita joelma na época. E aí eu pegava umas camisas, não tem a gola da camisa, aquela coisa fechada? Fazia de cabelo... E batia. E batia. E fazia joelma. Joelma, para, para, para. Joelma é maravilhosa, cara. Vai! Uh! Tudo, Ney. E como é que deve ser Ney na escola? Você tinha problema na escola, era anônimo fofinho... Brigava, brigava, sofria bullying, mas eu brigava igual. Os meninos levavam estileto pra cortar eles, pra me vingar. Você não leva desaforo, né? Nunca levou. Fui expulsa várias vezes, mandava recado pra minha mãe, pros meninos. Meu colega, olha, manda a mãe dele vir aqui. Se você fala, não fala comigo nunca mais. Agora o Rafa é louco quando... Quando aparece a mãe nos vídeos também. Você sempre fala isso pra mim. Cadê Babes, gente? Não sei. A gente pode, de repente, adiantar e ver se ela tá por aí. Pode, Prada. Minha situação é tudo... Vamos lá. Ah, aqui é a Ruth, minha filha. Tá na capital estudando pra ser médica. Ai, amigo, mas eu não quero nada disso. Tu sabe que meu sonho é casar, ser mãe, sabe? É pra onde? Estou usando a casa toda, seu filho de raparulho? Olha o seu filho com a ele, ó. Vai! Passe aqui agora! Passe, vá! Passe aqui, seu filho com a ele, tá? Passe! Você não vai me bater não, hein? É muito legal estar aqui com a senhora. Com licença, é um prazer. Vou responder o quê? O que você sentiu? A gente adora te assistir nos vídeos. Todo mundo falando que você é a rainha das serestas. Ah. Você ama uma seresta, fica a noite inteira. Ney Lima fica preocupado. Ela foi pra uma essa semana lá. Não foi barba esse domingo? É, fui pra uma essa semana. Chegou duas horas da manhã. É. E o que a senhora faz na seresta? Beijou na boca. Tá dançando. Tá dançando. Tá dançando lá. Beijou assim, porque rito uma amiga de Deus que você beijou um golpe, viu? Beijou, né? Beijou, né? Rito não falou que a senhora sumiu lá, vim o cara, foi no mato, foi babado. Eu mesmo não, só fiz dançar. Não, aqui não, que eu sou tímida. Aqui não, eu sou tímida. Ai, bora pra trás. A gente chegou aqui e a senhora tava dançando aqui na sala. Ah, mas a gente viu. Foi, adoro dançar. O que você gosta de ouvir? É sertanejo, eu acho mais sertanejo. Zé do Camargo. Ela mandava direct direto às Zé do Camargo. E aí um dia ele visualizou, postando meus stories, mostrando o direct. Aí ele respondeu os stories. Ela enlouqueceu. Eu ia pro direct dela e mandou um áudio pra ela. E vem cá, Ney Lima dava muito trabalho, adolescente? Um pouquinho. Tá aprontando até hoje, né? É. Quem protege mais um ao outro? Ela te protege mais ou você protege? Ninguém se protege aqui. Todo mundo protege. É, todo mundo se protege. Marcos Margiela! Hoje eu não tô me sentindo tão conectado. Se conecta, querido. Pega a senha do wi-fi. Ou então acesso pro pessoal. Quer acesso pro pessoal? Tudo aqui agora. Não é esse time de conexão, cara. Tô falando de uma coisa de chacra. Botar o pé no chão, firmar na terra. Eu tô com o pé no chão. Eu sou espiritualizado, meu bem. Eu vou direto pra Piracuca. Que Piracuca? Tá por fora? Quer ver? Vem aqui conhecer então, Piracuca. Coloca aí pra gente. Bate também. Quero tiki-tiki. Passa música. Eu, enquanto mulher branca e privilegiada, preciso de além na minha luta. Xavaxa. Aqui em Piracuca, eu posso ser quem eu realmente sou. Minas, larguei o balé. Tô fazendo dança afro. Hã? Tô fazendo errado? Essa já é a minha última ação do dia e eu já tô vendo a mudança acontecer. Ah, agora sim. Essa Piracuca eu conheço. É uma boa tentativa sua, mas para pra pensar aqui. Será que isso não existe só no universo dela? Cara, eu acho que Piracuca assim, existe em mim, existe dentro de você. Piracuca tá em todo lugar. Eu acho que é isso, sacou? Então vamos começar aqui se conectando eu e você, de verdade? Vamos, vamos. Porque a gente pode parar até no universo delas. Mas como seria isso? Dá as mãos, encosta aqui. É verdade. Não tá querendo me beijar não, né, Rafa? Beijar, Marquinhos. Pelo amor de Deus, pra fazer um tubo, um canal pra chegar lá, cara. Do nada, um romance assim na TV. Você é o terceiro olho. O terceiro olho tá gritando, querido. Tá ótimo. Nem você intervido. Seu terceiro olho tá Osberto. É melhor a gente parar direto em Piracuca. Vamos lá. Que delícia. Então vamos embora. Tina, espera a gente. Eu te mando tudo, garoto. Ai, aqui, gente. Aperta aí. Oi? A voz dela. Adora a sua voz, hein? São os meninos aqui do programa. Ah, tá bom. Pode subir. Tem que suar. Tem que mandar. Vamos lá. A gente tá chegando. Vamos arrumar tudo aqui. Oi. Ih, gente, desculpa. Apartamento errado, perdão. Vamos sair daqui. Tá marquinhando só. Desculpa. Sai do story, cara. Não dá nada demais. Eu tô filmando. Mas a voz não era dela? A voz era dela. O apartamento era 303, não era? Vamos tocar de novo, então. Vamos ver qual é. Ah, agora é ela. Eu tava falando. A gente parecia que tava tocando apartamento errado, mas agora a gente acertou. Não, era que mesmo. Pode entrar. Não, tem alguma coisa que eu fiz aqui. Eu preciso desabafar. A voz de Tina lá no Interform deixou todo arrepiado. Só que a gente chegou, abriu e não era Tina. Agora é a cara de Tina, mas sem voz de Tina. Não é golpe isso, não. Não é golpe. É golpe. Oi, gente. Que isso, gente? Ué, aaaah... A cara e a voz. Vocês vão chamar a gente pra entrar, de repente? Por favor. A gente fala com vocês ou com você? Com vocês. Com vocês. Com vocês. Oi, gente. Ah, que alegria receber vocês na minha casa. Vem. Não repara na bagunça. Oiê. Gente, a minha prima voltou de Nova York. Ela tá mais insuportável do que nunca. Eu sinto que a vida não é sobre ter. A vida é sobre let it go, you know? E eu não preciso de uma casa. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu tive certeza que era aqui que eu tinha que morar. A antiga moradora pariu dois bebês nessa banheira. É um terreno muito fértil. Por isso que eu uso aqui como o meu espaço criativo. Conta aqui pra gente. Quem são vocês? Quem é Tina? Aliás, do que ela come? Do que ela sobrevive? Onde ela mora? O que ela vive? Quem é a Tina? Fico empolgado. Só pra explicar rapidinho pra vocês. Rafa não tá meio de casa, tá? Então por isso que ele tem esses picos. Mas já já ele vai se dopar e vai ficar tranquilinho. Vai conseguir até o fim. Bem dopadinho. Tá? Mas assim, além dos vídeos maravilhosos que vocês fazem, que são maravilhosos mesmo. O que vocês fazem também além disso? A gente é atriz, né? Ou tentando ser assim nesse mundão difícil. E como é que surgiu de fato a Tina? Foi uma coisa da pandemia? Eu conheci vocês no momento louco da pandemia também. A gente começou a ver um monte de gente no Instagram postando, fazendo pão, fazendo pilates, fazendo aula de alemão, tudo aquilo assim. E a gente começou a questionar quem são as pessoas que podem fazer isso, né? E aí a gente começou a fazer uns vídeos. Eu mandei pra Ju. Ela achou engraçado. E ficou rindo por dias assim. Ah, mas como que vocês chegaram nisso? De uma dublar e uma interpretar. É o que a gente queria fazer, uma coisa juntar. Ela mandou um vídeo e eu falei, eu vou dublar. Foi fazendo mesmo, né? Pandemia chega o Brasil e impõe desafios à população. O quê? Eu vou ter que fazer a limpeza de casa sozinha? Com as minhas próprias mãos? Chega, eu sei que eu não devia, mas eu vou tomar uma atitude. Oi Maria, tudo bom? Acaso eu já senti da vontade pra voltar a trabalhar? Aos poucos fui aprendendo por meio de doutoriais na internet, mas não foi fácil limpar meu apê de 200 metros quadrados. Eu fiquei muito deprimida. Como o resto do mundo consegue limpar as suas casas? Quem é que faz o roteiro? A gente faz junto. Tudo junto. Dia ou dois na semana pra roteiro. Aí a gente desenvolve o roteiro de um vídeo. Aí depois eu filmo, mando pra ela. Aí eu edito também, que é um trabalho que ninguém sabe. Quem edita você, Rafa? Eu me edito. Eu me edito e me edito. Eu me edito. Oi, meu nome é Tina. E essa já é a décima primeira vez que eu tô me inscrevendo no BBB. Oi, meu nome é Tina Beats e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu tava no meu mochilão na Europa. Faz um ano que eu larguei a arquitetura pra me dedicar a esse chamado, né? Não fui eu que escolhi o canto, foi o canto que me escolheu. Se eu ganhar, não é a Tina que ganha, é o Brasil. Vou aproveitar então e mostrar uma coisa pra meditação. O que você acha, Rafa? É, eu acho que ele vai gostar. Aqui, ó. Vai adorar. Sentiu? Gente, senti na Pneal que bateu aqui. Um troço aqui também, hein? Eita, Marquinho, que paz, tranquilidade. Bateu muito bem. Bateu aí? Vem? Senti nada, Rafa. Tá precisando medicar, tá? Isso, cara. Maravilhoso isso, hein? Não, eu prefiro não... Você me tocou de uma forma que eu... Eu, hein? Esses garotos tinham que estar no circo. O universo é uma grande vulva. E você é o clitóris sagrado. E é sobre isso que é o método Mind Chitness. É sobre soltar aquilo que tá preso. Acabou? É chegada a hora de adentrar as veias abertas da América Latina. Agora o meu norte é o sul. A Tina, ela é toda... Tá, tem esse lado, tá fazendo uma coisa zen aqui com a gente agora. É. Mas vocês são sonsas. E a Tina gosta de dar umas alfinetadas, que a gente percebeu. Em pessoas e em lugares. Ih, gente, adorei a cor de piracuca. Porque muita gente acaba emergindo e mergulhando nesses retiros. Como é que foi a inspiração pra isso? O lance é pegar um pouco as contradições que tem ali dentro, entendeu? Não é uma coisa zen. Estamos falando mal de todo mundo que faz isso. Ah, não. Devo ou não cortar o cabelo? Ah! Ah! É um sinal do universo! Eu vou cortar. Ai, devo ou não ficar com aquele boy que me faz tão mal? Ai... Ah! Ai meu Deus, é um sinal? É isso. Eu vou ficar com ele. E esse babado do dia da princesa que vocês fizeram? Eu acho isso maravilhoso, hein? Eu era louca pra aquele netinho de Paula me chamar pra um dia de salão, sabe? Desculpa, desculpa. Um dia de salão, não. Pra você ter que ser nove, né? Pra virar uma princesa são nove dias. Tudo bem? Tudo. Prazer. Você tava aqui. Você tem que ver também como você tava aqui, menino idiota. Mas conta esse negócio do dia de princesa que eu achei maravilhoso. Ai, a gente gosta muito de pegar formatos de televisão já existentes e dar uma... Repaginada. Uma repaginada, uma leitura. E ai a gente fica com vontade de fazer isso com o dia da princesa, porque é uma coisa que margou a nossa infância. Sim. E pensar tipo, o que seria o dia da princesa da Tina? O que ela faria com a pessoa? Milhares de pessoas se candidataram para ter um dia de princesa comigo. Mas apenas uma foi sorteada. Eu tinha muito a apresentar para Kalena. Mas antes tínhamos que nos conhecer melhor. Me fale sobre você, o que você faz no seu dia a dia. Eu trabalho. Você trabalha? Sim. Ah, ah. O Marquinho tá bonito, todo estilô, todo trabalhando no Herói, sarado, louro. Mas tá solteiro. Tá sofrido. Ai fica indo de... Não tô sofrido não. Tá sofrida. Você que botou. Tô ótimo. Tô ótimo. Mentira. Tô sofrendo não. Faz tatuagem, ó. Cada esquina faz uma tatuagem. Melhor a minha. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Tinha, né? Tinha Tinder. Tinha Tinder. Tinha Tinder. Você podia ajudar, Marquinhos. Você acha que a Tina pode ajudar? Super. A gente gosta muito de promover encontros entre as pessoas, a paquera. E a gente resolveu fazer isso que é mais ou menos um cardápio de pessoas nos nossos stories. Aí as pessoas mandam. A gente posta 300 perfis. Mas é real? Vocês colocam mesmo pessoas reais ali? Não encontro muito. Sério? Já rolou casamento. Oi, oi, oi. Com licença. Sou Fabrício. Tô aqui pra te atender. Hoje sou seu parceiro do dia aqui no restaurante. Tá aqui o cardápio. Não quero cardápio. Me surpreenda. Ah, gosto. O que você tem de bom aí? Tem um macho. Cara de pau mesmo, molho madeira. Tem uns mais desconstruidinhos. O prato do dia hoje é o Marcos Magela, tá? Ai, mas eu gosto de cara mais parrudo. O Magela não emagreceu tanto, né? Não, mas o rostinho dele que eu tive igual. É? É. Não tem um infante aí, não? Não, o infante tá em falta. É raridade no mercado. É raridade. Eu vou comer o Marcos Magela. Vai comer? Dá-me certinha, tá? Eu vou no Marcos Magela mesmo. Vou falar o textinho com a boca sem nada. Ih, gostei desse aplicativo de pegação delas. Vou fazer um também, mas só com a voz dos meus fãs. Se liga, hein? Tem como me colocar lá então mesmo? Claro. Ah, então gente, adorei isso. Olha só. Eu acho que esse tem mais seguidores que a gente, mano. Obrigado. Amém. Vai chover, gente. O trabalho de vocês, né? Cada vez vai crescendo mais, mas você percebe quando tá chegando num patamar interessante quando começam a incomodar pessoas grandes também. Quando começam a incomodar outras coisas até internacionais. Porque Marquinhos tem uma história horrorosa que eu vou abrir aqui. Desculpa, mas eu senti confiança em vocês. Ele é confundido a cada esquina com Sacha Meneghel. O que ele tentou fazer? Absorver o nome. Eu tentei registrar, botar o Meneghel também, né? Parece que eles não deixaram. Não deixaram. Mas como é que você faz na rua? A gente tá andando e alguém fala assim, Sacha Meneghel? Mal. O que rolou mesmo com vocês? Rolou uma parada séria? Rolou uma outra Tina aí que falou, cara, vocês não podem registrar o nome de vocês não. A Tina Turner. Apenas. Apenas. Advogado entrou na história? É, não foi ela, né? Assim, foi os advogados dela do Brasil que falaram, vocês não podem registrar o nome e a vida de Tina. Acho que é doido, porque Tina solto não remete necessariamente a ela. É, tipo... Mas aí a gente recebeu o e-mail desses advogados e ficou de cara. Assim, o que está acontecendo? Ficamos com medo, porque a gente jamais gostaria de cutucar a Tina Turner. É uma loucura. É uma loucura. Eu passei a mesma coisa. É uma loucura. Eu sei como é que é. Vocês estão se sentindo. Hello, hey! Let's do it! Tudo que tem Tina agora a gente tá proibido entrando com o processo, hein, gente? Aqui, ó. Cafetina. Não existe mais. Fentina. Rotina. O que eu vou fazer no dia a dia? Te vira. Arranja malandro. Sorry. I'm sorry about my English. Eu tô um tempo longe dos Estados Unidos. Não pode mais. Cortina. Como é que eu vou fechar minha janela? Ela te vira. Põe blackoutter. Quem tem problema com filhos chama Valentina. Vai ter um problema aí pra essa semana, tá? Creatina. Pessoal que malha dia sim, dia não. Gelatina pra criançada. Não dá. Goma de mascar. Esquadrina. Gatina. Latina. Platina. Celestina. Egotina. Imetina. Biotina. Nada com Tina. Essa é minha vida. This is my life. What's love? Can't you do it? I'm sorry about my English. Que eu tô um tempo longe dos Estados Unidos. E com essa coisa da fama agora do Instagram bombando, vocês estão sendo muito paqueradas? Gente, tem telegrama todos os dias aqui pra mim, gente mandando carta. Ah, sempre uma história pra gente? Não, mentira, gente. Lucas, e aí energizada? Se é tão linda assim quanto um quartzo rosa, sabe? Não sei se você tá mais, tá até pra uma turmalina roxa. Mas assim, eu sou super esotérico. Adoro defumar o ambiente. Falei de fumar 26 vezes. Gosto de perfume de alfazena e incenso de beijuin. Vambora trocar essa energia? Porque eu sou poeta também. Oi, 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 oi. Eu sou sereio do ar. Gosto de beber açaí igual gasolina. Quem sabe é hoje que eu vou casar com a Tina. Fala aí, galera. Tudo bem? Meu nome é Solange. Eu sou super liberal, carioca de São João do Miriti. Minha proposta é levar você à loucura, né? Te levar pra um pagodinho do Péricles. Você curte Belo? Sou o ex-Jujo Amaral, que vocês conhecem bem. Podem perguntar a ela o meu desempenho. E tá tudo certo. Segue lá no Instagram também se precisar. Um beijo. Mas conta dos pretendentes, tem? Tem. Tem uma história maravilhosa, né? Pra não dizer bizarra, que aconteceu comigo. Começo de pandemia, né? A Tina já tinha começado. E eu tava ali naquela coisa, pandemia. Precisava encontrar alguém, né? Precisava. Já tava há um tempo. Quando já tava um pouquinho mais de boa, resolvemos nos encontrar. Conversa vai, conversa vem. Uma hora ele segura nas minhas mãos e diz, nossa, meus pais vão ficar loucos quando te conhecerem. Ih, te pedi namoro. Aí a coisa foi degringolando, assim, pra um lugar muito esquisito. Falou, não, eu vou te abrir várias portas. Começou a falar muito de coisa. Meu pai amado, gente. Que medo. E aí a gente começou a se levantar, pra ir embora. E eu já percebi que eu não queria... Continuar. Continuar. Nada. Não deu nem um beijinho. E aí antes da gente ir embora... Veio a fatídica. Veio a fatídica. A gente se levantou, a gente se beijou. E de repente ele começa a dar uns beijos aqui no cangote e vira... Minha Tina. Minha Tina. Minha Tina. Começando aqui a me beijar. Minha Tina. Como é que foi a sua resolução a isso? Desculpa te invadir. Mas assim, você ouviu aquilo tudo e beijou, né? Como você saiu dessa... Eu acho que ninguém ia perguntar isso. Gente, que delícia estar aqui com você, hein? Esse encontro foi bem marcado, né? Você super acertou. Adoro esse lugar. Eu sei. Aliás, você vem toda semana aqui, né? Semana acabou que não veio. Não sei por quê. Nossa, atento você, hein? Atentíssimo. O que será que a gente pede? Já pedi. Aquela torradinha que você ama, com queijinho de cabra, mas sem pimentinha. Mas peraí, como é que você sabe? Ué, não quero que aconteça aquilo que aconteceu com você em 1994, né? Teve uma alergia horrorosa de pele e foi parar 2, 3, 4, 5, 6 dias no hospital, né, princesa? Não, isso é muito íntimo. Como é que você soube disso? Eu louco por você. Como assim? Esse beijo vai sair. Você tá louco. Esse beijo vai... Aliás, você tá com o mesmo perfume de anos, velho. Gente, como assim? Deixa você comprar o primeiro carro e você usa esse perfume, princesa. Olha, você dá licença porque eu vou ter que encontrar meu pai, ele tá no par. Não, não. Tá mal informada, tá? Seu pai tá com Superman, acabou de pousar em Tóquio. Hã? Como assim? Tóquio, mãe. União de emergência, pousou, teve um contatempo de tempo lá no aeroporto, mas já tá bem. Já tá pagando táxi com dinheiro, fica tranquila, tá? Vou chamar um carro pra mim. O que você se pensa? Não, eu te levo. Tem um carro aí, eu te levo. Você não gosta de ir pra casa da sua prima? Depois que a gente sai daqui dos encontros, não dá um certo? Você vai pra casa da sua prima, não é? Você vai pra casa da sua prima. Dá licença, viu? Vem cá, não fica comigo. Não encosto. Trabalho de corpo, hein, princesa? Tá trabalhando com a Deborah Coker? É bailarina? Fez uma música pra você, meu amor. O meu parece um advogado. Não vai ter brinde? Vai entender, cabeça das mulheres, hein? Meninas, vou aproveitar que a gente tá aqui conhecendo os espaços de vocês e perguntar o espaço interno de vocês, de projetos novos, como é que tá? A gente tá planejando fazer uma coisa muito legal com a Tina, que é um filme, um longa-metragem. Jura? Pois é, estamos trabalhando no roteiro já, junto com o Theo Popovic. Ó, e se tiver papel pra gente, hein? A gente quer também participar, tá? Por favor. O que tem de mais popular é o samba, né? Eu sempre te vi isso em mim, eu sou popular também. O samba Tina é isso, é o povo. Jota quebrada, dia e dia na polis. Gosto de desafranjar e tomo pra polis. Quando nasci, foi tudo errado. Porra, mãe, por que não fez um parto humanizado? E foi assim que nasceu o TinaCast, um espaço onde eu debato com convidados assuntos de extrema importância pra sociedade. Hoje eu converso com Flora Pellegrini, especialista em água solarizada para cães e equinos. Essas meninas me deram uma ideia. Vou vender a minha voz para personagens. Me liga, hein? E se vocês brigarem? Tomar raio e o Rafael, a gente já brigou. Ficou dois lá, vocês falaram. A gente tem um contrato. Tem mesmo? A gente assinado em cartório. Se a gente brigar, fica tudo pra mim. Mas tem um contrato de evento? Tem algo aqui devido? Não, a gente pensou em fazer, mas acabou não precisando. Aurélio, a gente é amigo há muito tempo. Estamos morando juntos há tanto tempo. Acho que a gente pode se separar, cada um é pro seu canto. Vamos resolver tudo de uma forma amigável, né? Também acho, querido. Ótimo. Vamos começar o seguinte. É o videogame que a gente comprou junto. Com quem vai ficar? Com quatro? Pode ficar. Eu vou comprar o cinco já já. Não sou apegado dessas coisas, não pode ficar. Agora uma coisa que eu queria também tocar, eu achei um assunto mais ou menos delicado, eu queria falar contigo, os amigos da PUC. Eu não vou abrir mão. São meus amigos? Não, meus amigos? Eu fiquei mais próximo deles do que você. Quem disse? Os próprios amigos da PUC. Ah, você tá louco. Outra coisa que eu quero muito, as plantas. O que você quer? Um pau d'água. Como assim? Eu que botei água nesse pau a vida inteira, você quer agora pau d'água? Você tá maluco que você vai querer pau d'água? Calma, não vamos pegar esses tiveiras. Pra gente não se estressar, vamos chamar o advogado e a gente resolver isso. Chama. Quem é o advogado? Quem é? Doutor Nóbrega? Ah, você jura, né? Ele é meu advogado? Meu advogado? Então você fala pro Doutor Nóbrega, que eu vou querer pensão. Isso. Pensão alimentícia, sim! Eu vou ter prova pra ele, que ele não quer nada. A gente é amigo. Nós temos uma relação, sim! Cadê? Nós temos plantas, que são nossas filhas. Planta não é filho, bicho. Pega lá, a gente brigando na frente dela, cara. Planta não escuta assim, não. É uma metáfora. Desculpa, filha. Que filha, cara. Desculpa, pega ela que ela tá chorando. Ah, calma. Tá te brigando na frente dela. Ela é louco, ó. Uma filha. Sempre que ela quer mamar alguma coisa assim. Senta aqui você com ela, bota a almofadinha. Ai, meu caçada. Olá, meu nome é Tina. Eu sou mãe de plantas há nove anos. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de cuidados com as minhas filhas. Começa o dia fazendo alinhamento de chácaras delas. Por volta do meio-dia, a instrutora Catarina vem fazer aula de pilates. Vai, Jéssica. Você consegue. É isso, amor. E se quiserem mais dicas é só entrar em contato. Tchau. Tudo demais. Assim. Bora, vai. Meu Deus. Que prazer. Muito prazer. A gente tá querendo esse encontro há um tempo já, né? Meu Deus. Ainda bem que rolou. É uma honra. Honra pra nós. Pra nós. Muito obrigado por nos receber. Com licença. Mas assim, pra já chegar chegando. Felipe. Félix. Quem é que tá nessa mistura? Tem uma mistura. Tem uma mistura. Tem uma mistura. Aqui é a Félix. O Felipe é completamente oposta da Félix. A gente quer conhecer um pouco mais de Felipe também. É tipo uma Ruth e Raquel? Sim. Personalidade diferente? Completamente. Mas um complementa o outro, né? Sim. O Félix sempre existiu, né? Tanto que o Félix era o meu amigo imaginário. E depois eu falei, não, é eu sou o Félix. E aí eu mudei. Mas essa história de amigo imaginário é real mesmo, né? Real, juro por Deus. Você sempre teve isso. Sim. Conversava no espelho e tudo. Felipe perguntava, o Félix respondia? Era uma coisa assim, tipo, bem... Bem macruba mesmo. Entendeu? E ficava conversando com ele no espelho, de verdade. Eu tenho várias e várias lembranças disso. A gente riu, mas nada contra as lacumbas também. Pelo amor de Deus. A gente chama cada um da sua. Quando é que foi que você percebeu? Gente, Félix estourou, bombou. Felipe vai ter que dar conta disso. Teve esse momentinho? Então, foi tudo com a internet, né? A internet que foi o que mudou a minha vida mesmo. Marquinhos bombou na época de Orkut, de Fotolog. Era bomba dela. Na época do CQ, né? CQ. Você? Antiga. Lembra? Eu vim do Vine, que era um aplicativo antigo que era muito curto. E aí eu falei, vou começar a produzir conteúdo um pouquinho mais longo. E fui indo, fui dando um passinho de cada vez. Aí eu fiz um vídeo que viralizou, o primeiro. Que é comendo uma pizza com a borda de cheddar. Aquela minha vida sofrida acabou. Enquanto você está aí na casa de vocês. Estou aqui comendo uma pizza com a borda de cheddar. Cheddar. Mas quando você percebeu que, tipo assim, seus vídeos começaram a virar trabalho. Eu já trabalhava, já fazia os vídeos real mesmo assim, como um trabalho mesmo. Você já engarava com um trabalho. É, as pessoas que riam falavam assim, Aqueles vídeos trouxa seu lá, eles me zoavam um pouco porque eu não via como um trabalho. E aí, calei a boca de todo mundo. Dei a volta para você. Você já está ganhando retorno financeiro, viado? Já está ganhando uma coisa. Você está fazendo mais público que eu vejo. Eia! You have a time? Gatinhos e gatinhas, vamos parar? Chega dessa coisa de ficar dublando com voz de aplicativo, com voz de Instagram. Para que fazer isso, gente? Você pode ser um dublador natural orgânico. Nós temos aqui, ó, essas gotinhas maravilhosas que você, ó, engole essas gotas e automaticamente você vira um dublador. Você pode, por exemplo, ficar com uma voz deliciosa de criança. Ser feliz, fazer seus vídeos. Do nada, ficar com uma voz de blogueira que quer vender produtinhos. Oi, sigmores, vamos comprar milhões de coisas. Ou até uma cantora, tá? Então, assim, gotinhas, duble já. Deixe de ser bobo e compre o gel seu. Toda hora eu vá para o público. Toda hora. Eu volto hoje para mim porque amanhã eu faço mudança na minha casa nova. Licine tudo. E churrasqueira. Chama a gente. Chama a gente. Quando a gente começa a ganhar o aqué, é normal a gente adquirir propriedade. Agora estou errada. Tem alguém para te ajudar? Tem uma poça cheia de propriedade. Essa aqui tem 17, 16, 26 sítios. Ninguém sabe onde é que está. Cadê essa senhora? Eu estou na primeira ainda. Salve, pobrada. Tudo bem com vocês? Meu, vou andar de carro agora. Comprei um carro novo. Não encosta no meu carro, hein? Não me pede carona. Deixa eu se bloquear. Estou te achando calmítico. É que eu estou um pouquinho tímida, às vezes. Não é nada. Faz o signo? Só. Mesmo? Mas está medicada. Estou vendo que está tranquilinha. Não dá o tomzinho da medicação? Que entrou. Dá o tomzinho da medicação. Estava tudo bem. Daqui a pouco fez um tum. Estabilizou. Estabilizou. É que eu estou nervoso porque vocês aqui... Imagina, sério. Gente, eu acho que... Botei muita energia ali. Já pensou em alguma situação? Energia no trabalho? É que Marquinhos, assim... Desculpa até de interromper. Marquinhos é ótimo. Super intenso. Alento a zero. Você dá dois textos, é... Fala, viado! Ele decora bonitinho. Fala, viado! Dadaca, não é? Decora na hora, certo? É um escândalo, né? Um escândalo. Agora você, a gente também vê a sua intensidade maravilhosa. Alguma vez você acha que exagerou? Eu sou muito... É... Muito assim, né? Foi uma cena que eu fui fazer agora no Novelay. O diretor sempre falava assim, Félix, devagar, porque eu sou muito assim. E aí era uma boneca, que era a novela da Mulher de Areia. E a Raquel, ela destruía a boneca. Então eu dei um golpe de jiu-jitsu na boneca que eu podia destruir, eu explodir a boneca. E a Raquel deu um A, então continua com sua perreza. Por exemplo, ela fez uma vez um encontro com fãs que eu estou sabendo. Conta essa história para a gente. Essa história é muito complicada, porque hoje eu não tenho vergonha, eu tenho maior orgulho, porque, nossa senhora, hoje, graças a Deus, eu tenho muitos fãs. Eu falei de uma coisa lá no passado. Lá no passado. Lá no passado. E nessa época, eu já tinha uns seguidores. Eu tinha tipo uns, sei lá, uns 60 mil, um negócio assim. Mas eu falei, 60 mil. Claro, vamos retentar. E no Quinta as Pessoas tá tudo bem. Sim, tá proporcional, né? É, eu falei assim, é o mínimo de fãs que eu vou receber são Quinta as Pessoas. Aí eu pensei, presente, mil. Porque é muita coisa de Quinta as Pessoas. E aí eu marquei no Ibirapuera e tal. E aí eu falei, quantos de fãs, galera? Uhul! E eu fui, só foi uma fã. Mentira, gente. Uma fã. Alô? E aí, tudo bem? Entra aqui, vem cá. Ó, tem salgadinho aqui. Cerveja no freezer. Fica à vontade. Não, como é uma vontade? Querida, é um remédio que eu vim trazer da farmácia, gente? Opa, dona Paula. Recebi lá na portaria uma reclamação sobre uma festa aqui no prédio da senhora. O que houve, né? Não entendi. Então, reclamação que eu liguei lá na portaria pra falar de reclamação. Porque essa festa aqui, ó, não veio ninguém. Eu não posso fazer nada. Não, você pode sim, você pode se juntar aqui. Caralho, é porteiro assatatão, bro. Olha, meu. Vocês estão bem? Ai, maravilhoso, gente. Tá bombando a festa, né? Deixa eu fazer alguma festa. Você quer ver alguma coisa aqui? Não, fica à vontade desse salgadinho, ó. Tudo na permuta. Se quiser, é só marcar o arroba. Vamos fazer uma foto? Não me complica em casa não, hein? Junta aí, junta. Calma, gente, calma. Gumerangue? Gente, tá bombando o cara. Eeeeee! Uhuuuu! Mas, eu não sei, eu soube que você era meio truqueira quando eu era criança. É verdade isso? Era. A gente era muito pobre, mas pobre de marré, marré, marré. Tipo, minha casa alagava, tinha várias situações assim, bem… Perrengues mesmo. Bem perrengues mesmo. E minha mãe quase falecemos, na… Que a gente tem que subir em cima da beliche. Minha mãe com a televisão, que ela falou, minha televisão não vou perder. A única coisa que ela salvou, porque o resto a gente perdeu praticamente tudo Então era bem complicado, e eu tinha muita vergonha Eu mentia, falava que eu era rica e tal Ai gente, vocês querem saber o meu cardápio da semana, né? Seus pobrinhos Calma que eu vou contar pra vocês No domingo eu como carne de aves ao forno Servida de farináceo, granulado e tubérculos selvagens Embebidos em óleo vegetal, é muito chique Isso é franco, farofa e batata frita Na segunda minha semana começa bem mais leve Uma salada Top Green, grãos em creme e embutidos de origem alemã Couve com alface, arroz, papo e salsicha Na terça eu me dou o luxo de me refastelar com massa a italiana e grãos em caldo turvo Gratinado com queijo estilo louça Macarrão com feijão e queijo estilo louça É queijo prato, né amor? Esnobou a mussarela legal ali, hein? Sou muito chique Eu era líder, sempre fui a líder do bom de tudo Então tinha um lema assim Tipo assim, não comemos na merenda Qual é o nosso lema? Não comemos na merenda Sanduíche frio? Não comemos sanduíche frio na produção da Multishow Tá ouvindo o que eu tô falando? Tô falando com você, senhora Não passamos margarina Coisa de pobre, pobrinha A senhora é pobrinha mesmo, né? Isso aqui é manteiga Tinha uns truques também que era tipo todo mundo sentado e falava Gente, eu vou cortar até três devagar Depois todo mundo cruza a perna pra ficar igual Tipo tinha umas brisas assim Mega líder A sua forma artística já tava se expressando É uma forma de se destacar também É muito legal Uma a três, né meu amor? Corta, sensacional, velho Obrigado E aí eu mentia, né? Tipo assim, as pessoas achavam que eu era rica Porque eu chegava e falava assim Minha empregada, nossa, fiz uma comida tão gostosa A partir de agora eu sou a madame e você é minha empregadinha Amar, me sabe Eu tô madame, não tá vendo? Essa aí é tipo, ficou pra história Eu sempre conto Tava indo embora, né Já tinha na saída e tal E tinha uma casa muito top perto da escola E aí tava passando uma galera assim Que tipo pagava um pau pra mim E aí eu parei na frente dessa casa E comecei a gritar Mãe Mãe E comecei a gritar Tipo assim, pra galera entender Que ali era a minha casa Tinha vínculo, tinha vínculo Não, eu ficava gritando Mãe, cinco horas Até todo mundo passar Pra mim, pra escola Eu tinha que olhar pra um lado Pro outro Não podia deixar ninguém Ver eu saindo da pontinha Porque a minha pontinha É muito pobríssima a ponta Nessa situação Quando a casa alagou Toda minha mãe deu entrevista Contando E a diretora me odiava E aí ela foi na sala E olhou assim na minha cara Assim Não foi a tua mãe Que a casa aqui alagou E aí eu comecei a falar Lógico que não Você é louca Você tá louca Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você Não se dirigisse a palavra a mim Porque você não me conhece Tá? Não te dou essas confianças E você plantou lá No início da nossa conversa A coisa do Félix ser um amigo imaginário Eu queria explorar um pouco mais isso Como é que eram as suas interações Ao longo do dia? Às vezes Antes de você se apropriar totalmente Do personagem Foi muito de pequeno mesmo Assim Eu me entendo assim Tipo Falando com o Félix Assim Bem novo mesmo Era uma coisa que eu ficava no espelho E ficava conversando Mas era uma coisa assim Que eu perguntava pra ele Tipo Será que eu devo ir amanhã Pra no tal lugar E aí respondia Era tipo Meio que isso Respondia mentalmente E na época E olha só Que louco ainda Que eu queriava Porque lá era o espelho Assim Do meio E os dois do lado Que você abria Você sabe Que tem três portinhas Uma portinha daqui Uma portinha abre de acima E ficava no meio Então quando eu fazia assim Com os dois Ficavam três Nossa Não, não, não Eu vou ter que discordar de você Não existe isso Aquela viagem que tudo é errado Fica uma sua Entendeu? Culpa da sua ansiedade Você fica atropelando as coisas Vai procurar uma análise Vai se tratar Tá ficando chato Tá ficando pesado Não, não, não Não quero discutir Eu não vou discutir mais com você Opa, tudo bem? É o meu pedido Pode deixar Sanduíche e suco verde pra dois Obrigado Obrigado Vocês pediram Você pediu Dá licença Claro, claro Liga, pelo amor de Deus Eu detesto você também É uma pessoa que julga Esse cara louco Tá horas ali falando sozinho Já pedi tudo pra dois Sanduíche pra dois Suco pra dois E pelo tom Tão discutindo É uma pessoa que ninguém vê Mas vai ver Ele tem um amigo imaginário Um amigo imaginário As pessoas têm um amigo imaginário Você é louca Que louca Sério As pessoas têm Vou pegar a tilápia Eu não disse Que as pessoas não entendem Esse tipo de relacionamento Não dá, Verônica As pessoas têm É preconceituosa Outra coisa Você também tem que fazer Uma terapia, viu Tá muito doida Já que a gente tá conhecendo Mais de Félix e de Filipe Vamos tentar Falar coisas pra eles E descobrir qual combina mais Qual combina mais Com um ou com o outro Beleza Morar numa mansão de luxo Félix Se jogar numa praia Gostosinha de nudismo Filipe Ser protagonista De novela mexicana Félix Ir pra uma cidadezinha gostosa Na roça Pra um cigarrinho de palha Esquecer dessa cidade louca Que tá acontecendo Filipe Já tô entendendo, Filipe Já tô entendendo, Filipe também Entrar de penetra Numa festa vipérrima Filipe Filipe também Fazer aqueles programas Tipo reality De namoro às cegas Enlouquecido Filipe, com certeza Filipe Não sei exatamente Quem é Filipe mais Não sei mais Me perdi Me perdi na nossa jogada Sabe quem é você, né No caso Amor Eu já não sei quem é Félix Eu já não sei quem é Filipe Eu não sei pra onde vai Félix Eu não sei pra onde vai Filipe Meio que me pré-contaram Que você tinha um pouco de vergonha Do nome Filipe Eu não entendi a lógica É verdade isso? Procede? É que depois que eu entendi o Félix Eu entendia que era um nome muito forte E aí eu ia, era tipo assim Deu brigar com a professora Pra ela falar na chamada Félix Não era, podia falar Félix Mas você tá usando o Félix Como seu nome artístico Hoje você é chamado de Félix mesmo Só te chamam de Félix Mas hoje eu não me, não ligo Não tenho problema mais com o Filipe Nem nada Tô falando com quem agora? Agora é o Félix Quem que ri alto assim? Tem que ser pobre Não rimos alto O que que é isso? Tem que ri Agora Félix Félix quer falar alguma coisa pra Filipe Aqui, olhando diretamente pra câmera Porque o espaço é todo seu Eu acho que é o Félix Que tem que agradecer a Félix Então por favor Deixa eu conhecer, Filipe Pode ser também Pode ser também Ah, é isso Obrigado, Félix Aí E como é que Félix responde a isso? Porque ele sabe disso Ele entende Que ele arrasa mesmo Ele entende É o poder Félix é o poder Félix é o poder Félix é o poder Paris é a leonina Então assim O ascendente, você sabe? Eu sou muito vingativa Olha Aquelas vingativas Sabe uma coisa meio escorpiânica? Que barra Um ascendente escorpiânico E lua também escorpiânica Um amigo faz uma parola Ele fica seis meses Dez anos sem falar Fico Eu sou tipo assim Eu sou muito amigo Mas assim Não pode me trair Eu não perdoo duas vezes Então Não acredito que você fez isso comigo Já era Subiu o ponto Não foi lá pra cima Lembra o problema que tinha na Globo Que era as cariocas Aí tinha um tema de caramba Eu lembro Marquinhos se tivesse um episódio Ia ser a calzeira do Leibão Porque a senhora é calzeira Bela, bela, bela Ela anda na rua Como quem passa na passarela O mundo é dela Você ia ser a abraçadora De árvore de Itanha-H Porque vive abraçando árvore Vamos tomar um show Não, tu abraçando árvore Eu gosto de natureza Eu gosto de natureza Deve ser insuportável Agora, Félix Conta pra gente Como é que é o seu processo De filmar, né Seus vídeos Você vê uma coisa Que é dublar Você salva o vídeo Conta pra gente Eu gosto de coisa muito Assim, meio que Amadora, assim, sabe Não me parto tanto Com o efeito Sabe, ela é a cara ali mesmo Eu acho que é isso Que comunica mesmo É isso que comunica Que aproxima mais de todo mundo Você vê que é real Mas não é mais assim Sabe, eu ligo a câmera Menos é mais Adoro meu cabelo Voando pro brado O que eu faço? Meu barco tá diferente O que eu faço, Félix? Você olha pra cara dele Assim, fala assim Me larga pra você ver Me larga pra você ver Obrigado, Marcos Magela Por esse programa delicioso Esse cenário lindo Essa alegria Essa alegria Tem nada lindo aqui Tem nada lindo aqui Primeiro pra começar Citar de sapatênis Eu não vou apresentar Programa com você De sapatênis Dá licença Vou também retirar Eu vou sair Tem que entrar no ar Não De sapatênis eu quero Eu não sei Eu que é sapatênis É isso Mas eu botei um tênis No sapato pra gravar Ainda mais no dia de hoje Que a gente vai conversar Com um cara super especial Que entende de moda O Arthur Freixo Gente, Arthur Freixo Fica até incrível Vamos ver a elegância Desse cara aqui Olha só Vai ficar uma mochimca rara? Vai Mas vai ficar uma mochimca rara legal Porque a gente tem que abraçar Nossa cafonice Tudo isso daqui Já mostra o resultado pra vocês Confiem no processo Tá aprovado? Adoro ele Chique que não é Ele é um ícone fashion Marquinho E posso te falar Depois de sentir essa energia Essa elegância Essa força Me dá vontade de ir lá Direto daqui Pegar essa energia dele E trabalhar E entender Qual tipo de sapato Que se une E conversar com ele A gente pode até conversar com ele Mas antes Passar numa loja E trocar esse sapatênis Pelo amor de Deus Você não vai com isso aí no pé Conversar com o Arthur Freixo Tá mas só um chatinho Você vai assim de punk Levada a branca? Tá amor Eu sou da moda A galera da moda Aqui tá da moda? Eu sou Tá Eu entendo super de moda Eu frequento todas as fashion wicks Eu entendi Eu tô street wear aqui Não vem falar de moda comigo não Minha calça que ela vira bermuda Ih gente Ele vai escrever a calça Maravilhoso Ela vira bermuda Vai levando a gente lá Com o maravilhoso Ele vai disparar aqui Aqui ó querido Vai lá agora ao vivo Falar com ele Eu não sou da moda Não sou da moda É ótimo Mas eu prefiro a sua roupa Você virar mais? Eu peguei uma colcha Quando eu tava terminando A produção falou Atrasou O carro chegou Eu soltei Mas tá casual Eu gostei Obrigado Olha que alegria Tá aqui hein Obrigado as anitinhas Tá todo mundo a chefe Ó Já tá aqui Arthur Que alegria Te conhecer a pessoa muito Que lindo Prazer Arthur Vamos sentar aqui um pouquinho Rafa com ele Olha só Eu já queria começar Polemizando Posso? Claro Fica à vontade E os sapatênis hein O que que é isso? Qual foi desse surto? Se você for o Thiago Leifert Você tem licença poética Pra usar Se você não for Aí você tem a segunda opção Você pode ser um pai De meia idade Que dirige um Honda Civic Por quanto você usaria Um sapatênis? Não sei Depende da proposta Deixa no ar Ele vai pensar Até o que ele responde Mas conta pra gente Como você começou Assim Como começou seu trabalho Na internet Isso tudo Nunca pensei em trabalhar com moda Nunca pensei em trabalhar Com a internet Como muitos criadores Num dia da pandemia Eu falei Ah Vou fazer um vídeo E fiz Esse vídeo viralizou E eu falei Meu Deus E agora O que que eu vou fazer? E eu fui fazendo Fazendo E chegamos onde estamos Agora nitidamente Você é uma pessoa Elegantérrima E me chamou a atenção Porque você falou o seguinte Tanto a moda Quanto a internet É uma novidade De trabalhar na minha vida Eu achei que você já trabalhava De uma certa forma com a moda Mas não Não Olha que legal A moda sempre foi um hobby Sempre esteve presente na minha vida Mas sempre foi um momento meu Comigo mesmo Eu faço faculdade de direito Olha só Então eu só tinha um plano de vida Até os 70 anos de idade Claro Do nada tudo mudou Você também lançou um estilo Muito próprio seu Que agora tipo Virou uma tendência também Eu vejo a maior galera Fazendo esse mesmo estilo de vídeo Que você que começou Sim Acho que vocês sempre falam muito isso Mas não foi algo pensado Sabe? Foi espontâneo, né? Foi espontâneo Eu sempre gostei de me planejar Como eu falei Inclusive os looks Que eu ia usar na semana Então como antes Eu tinha uma rotina mais regrada E aí eu sabia Ah, essa semana Eu vou sair três dias Então eu separava um dia Separava três looks Experimentava Porque se você deixar Para se vestir Uns 45 segundos do tempo Você vai usar aquelas Três peças de roupa E você não usa mais nada Verdade E aí eu sempre me vestia Eu perguntava para o espelho Tá, o que eu acho? E aí quando eu comecei A fazer os vídeos Eu inverti a pessoa O que vocês acharam? Eu só mudei a pessoa E você passa uma sensação Muito agradável Você vê que O cuidado que você tem Com a sua elegância E com o seu vestido É um discurso E é agradável de ver Você é a pessoa que vai assim Ufa, dez minutos Já entendi, tudo Já vou sair de casa Você fica uma hora e quarenta Para se vestir Cada dia é um dia Mas normalmente eu sou rápido Média de quanto tempo? Uma hora mais ou menos Uma hora Um tempo legal Uma hora Você entendeu É razoável Para uma pessoa tomar um banho E se arrumar E fora dos stories Está tudo bem? Não Nem nos stories está Mas Você faz muito stories? Depende Eu sou oito ou oitenta Tem dia que eu gravo Duzentos mil pontinhos de stories E tem dia que eu não dou as caras Mas as pessoas estão muito acostumadas E são muito tranquilas Arthur, você sabe Qualquer tipo de reconhecimento Traz muita projeção Traz muita coisa louca Ela vem bial É verdade Ela vem seríssima Eu adoro Beijo, Pedro Bial Você já passou por alguma situação Por exemplo Você está na rua E alguém fala Ai, me avalia Avalia a minha roupa Muito Isso acontece super Principalmente quando eu Saio com amigos Ou quando a gente está em alguma festa Chega a pessoa em Nárnia E fala E aí, avalia meu look E você fala o quê? Você fala Ah, está lindo É importante Que você está confortável Sim Então eu não vou chegar Para a pessoa e falar Olha, você está horrorosa Volta para casa E troca de roupa Até porque eu acho Que quem não trabalha com moda Não tem essa obrigação De se vestir bem Agora, quando é a pessoa Que trabalha com moda Às vezes você faz Aquele julgamento interno Você fala Hum, estranho E a roupa traz um personagem Traz, é verdade Eu estou me sentindo Tipo um professor de filosofia Desconstruído Que chega assim Meio sem material Mas está mesmo Eu achei também Você está se sentindo o quê? Eu estou galera da moda Galera da moda? Eu estou amigo de Arthur Freixo Estou pessoal da Fashion Week Eu estou assim Não estou? Está super Aqui pedindo para avaliar Levantando a pessoa Na sala de hoje Eu achei que o Rafa Vai tomar um café em Pinheiros Mas eu posso ser dono De um ateliê também aqui Pode ser dono Posso ser dono De um ateliê Marconaíma Marconaíma Desconstruir tudo Mas ficando meio grisalho E de mim Você não falou nada Só concordou Mas não comentou Mas usando esse link da roupa Você já deu uma zoada Em alguém que mereceu Sim Sim, eu fiz com vontade A gente estava no restaurante Estava com várias amigas E aí chegou um cara E ficou dando em cima Da minha amiga E encostando nela E aí uma hora Ele decidiu pedir Para eu avaliar o look dele E aí eu falei Que ele parecia Um recém-divorciado De 30 anos Que não lavava a roupa E foi no centro de roupa suja Pegou qualquer coisa E saiu E aí ele ficou com muita vergonha E foi embora E deixou ela em paz É uma forma elegante É uma forma elegante De dar um coió Um coió zaré Um laço E aí Arthur Freixo Gostou do meu look? Multishow Gastou uma grana Arthur, você já usou Bermuda com camiseta Shorts de tectel Eu não consigo te visualizar assim Me conta Já, já usei mais na praia Porque eu não gosto muito De usar short Eu acho que eu sou muito magro E parece dois palitinhos de dente Saindo da bermuda Então o momento de usar camisetinha É na praia Camiseta eu até uso Eu não gosto muito do short Esse é o meu problema Mas é comigo Eu não tenho preconceito Nas pessoas não Entendi É mais uma coisa pessoal Você é praeiro? Não Eu sou um carioca muito fajuto Vai à praia duas vezes por ano E aí volta todo vermelho Descasca uma semana Igual o réptil Que troca de pele E aí depois eu volto Pro meu cosplay De família Adams E qual a peça do guarda-roupa Que você acha assim Um fuzilamento da moda? A calça Saroel É o meu pior pesador Quem inventou a calça Saroel Vai de tobogã Direto pro inferno A gente tá aqui hoje Com o Tárcilo Duban Do B Você sobe no D E abre no B Do B Certo, certo Vai comentar um pouquinho Da nova coleção dele Esse universo da moda Que tá incrível, né? Essa coleção Vem pra revolucionar, né Tárcilo? A gente tem imagens aí do desfile, né? Eu queria falar logo a escolha Desses dois que tem dois rostos Que não são muito apessoados, né? São pessoas comuns São pessoas comuns Que não tão harmonizadas E eu trago eletrodomésticos Você percebe? A batedeira Eu trago cabide Porque eu pergunto O que é o cabide? O que você pendura no seu cabide? Quem é o meu cabide? Eu sigo de cabide pra quem? Esse é o meu objetivo Como artista Perguntando Perguntando Você não tá respondendo nada A arte nunca responde Ela pergunta A arte que vocês assistirem E responder Não é arte Cospe nela Agora conta um pouco pra gente o seguinte Qual foi sua trajetória Até chegaste aqui Eu vim de uma família toda de dentista E eu acho que tem filho Que aparece nas famílias Pra desconstruir Então eu fui abrindo Uma nova oportunidade Pra minha família Que só pensa em dente, dente, dente Essas coisas E eu falei E que tal um artista aí Nesse código? Tá enlouquecido Vai em todos os festivais de música agora Tá solteira, gralhada Festival, não sei aonde Cadê Marqueta na Serra Já virou rock and roll Não sei o que Virou rock e 26 tatuagens Tatuagem e moda Combina? Combina, claro Mas combina com uma estética Que depende se você quer seguir ou não Eu tô imprimindo uma roqueira Não tô? Tá Eu acho que eu tô uma roqueira Tá meio Glenn Rock Não Tá roqueiré Uma corte coben Não tô uma corte Esses dias me falaram Você tá igual ao corte coben Gente, eu amei É o cabelo É o cabelo É o cabelo Você já errou o look Tipo Marquinhos hoje Assim, totalmente equivocado Tadinho Ele vai sair daqui Com depressão Direto na terapia É medicado É tarja preta Se não for Não vai dar conta Mas já Já errei muito o look Já aconteceu de Ir pra um evento E falei Tá, vai ser o evento Eu preciso caprichar E chegar lá E parecer a floresta amazônica E acontece muito também Não de você errar o look Mas de você tá ali Destoando Tipo De você tá num evento Aí você sai Vai passar numa padarina Uma farmácia Num shopping E aí todo mundo passa e fala assim Gente, quem é essa pessoa? Caiu, bateu a cabeça na calçada Tá muito pra aquele lugar É isso? Tá muito over E já aconteceu de você Tá basicinho E parar num lugar chiquérrimo Ao contrário disso também? Já aconteceu Já aconteceu Eu tava no shopping De chinelo E eu parar numa festa Na... No alto da Boa Vista Que meus amigos me arrastaram Falando Não, você vai sim E eu de chinelo na festa Dois horas da manhã Falando Gente, o que eu estou fazendo Neste lugar? Hoje é um daqueles dias Que eu simplesmente Não tenho a menor ideia A mínima, mísera noção Do que eu vou vestir Peguem leve comigo, por favor Eu estou sensível E eu fiz duas horas de terapia hoje Vou colocar uma maquiagenzinha Pra dar uma melhorada E agora eu tô me sentindo Um boneco de cera Se eu pagar em 500 dólares por semana Eu fico lá Pardinho E uma dama que tu sou Você pode chegar na 25 de março Pegar várias peças ali E sair super bem vestido Não pode? Sim, até porque se você tiver Muito cravejado Você vira Lady Kate Com certeza É mais sobre um olhar atento Sobre saber combinar E ter bom gosto Mas olha só Quer cravejar a sua vida? Pode cravejar Todo certo Quem craveja Ó, a gente não tem nada A conta Seu escravo Pelo amor de Deus De preferência A minha conta bancária Tárcio Eu não gosto de polemizar Mas assim Todo mundo tá mandando Essa pergunta aqui no Twitter Dizendo que você É marrento Eu queria saber Essa sua fama de marrento Que você tem essa fama Eu acho que a marra fica, né? Eu me vou um dia E a marra fica E agora Mas você considera marrento? Eu acho que eu tenho Um senso de justiça Muito aforado Uma pessoa quieta Quieta, quieta, quieta Quando eu percebo ao meu redor Que alguma coisa Foi injustiçada Eu sou muito poderoso Você fica feliz também Com esse reconhecimento Fico muito feliz As pessoas são sempre Muito carinhosas Pedem pra tirar foto Elogiam Dizem que gostam Do meu trabalho Agora Marquinhos Falando em trabalho Olha que legal Ele é um grande poeta Sim Tô sabendo Não é? Conta pra gente Como é que apareceu isso Na sua vida, né? Das poesias Depressão, sacanagem Mas às vezes Podia ter sido, é Mas escrever É uma forma de botar Muita coisa pra fora Então as coisas que eu escrevo São sentimentos vomitados Assim Quais são os planos De Arthur Freixo pro futuro? Você tem vontade De um projeto? Alguma coisa? O meu plano agora É não ter muitos planos É pensar no hoje mais É pensar mais no hoje Eu era mais aquela pessoa Que planejava O meu plano de aposentadoria Então eu quero Você tem alguma poesia Sua de cabeça Só pra gente conhecer um pouco mais Você ficaria à vontade De falar pra nossas câmeras? Olha, eu não sei nada de cabeça Mas tem dia que eu não sei Nem o meu nome Quem dirá? Qual é o nome inteiro? Arthur Andrade Lima Freixo Sabe o significado Do nome Arthur? Sei Qual? Depende Tem dois significados O primeiro é Grande Urso E o outro é Nobre e Generoso O look de hoje Vai começar com essa Gola Alta Preta Motivo número 1 Porque eu quero Motivo número 2 Porque eu acho Gola Alta super chique Acho que que é molduro o rosto Número 3 Porque tá meio friozinho Aqui no Rio Eu amo o drama Com o Sobretudo Coloca no outro E o resultado ficou assim E aí? O que vocês acharam? Tá aprovado? Qual é a sua idade? Uma boa pergunta 20 anos Muito novo Por isso tudo Que você conquistou já, hein, Arthur? Nem eu acredito Você tá num mega momento É, mas a minha coluna tem 60 E você falou isso Desde o começo também Que você tem uma sensação De ter uma alma um pouco mais velha Sim Você gosta dessa estética Você às vezes tem a sensação Gente, nasci numa época errada Ou não? Não Tá na sua época mesmo Tô na minha época Com uma mentalidade avançada Eu não quero olhar pra trás Não, quero olhar pra frente Eu percebo uma coisa Quero te perguntar antes No TikTok você tem um estilo De vídeo No Instagram você tem Um outro estilo de postagem Tudo isso é pensado? É estratégico mesmo? É pra ser assim? Não é uma coisa pensada Mas é uma coisa que acontece Naturalmente Porque as duas plataformas Acolhem o conteúdo De formas muito diferentes O TikTok Ele é um conteúdo Mais caseiro Ele é um conteúdo Que a pessoa Ela quer se sentir Íntima de você Por isso que quando As pessoas encontram TikTokers na rua Ela já fala Oi, tudo bem? Eu sei o que Seu gato, seu cachorro, sua mãe Ela se sente muito íntima Ela tá ali no seu dia a dia Hoje é quinta Ou seja Dia de faculdade A essa altura Do nosso relacionamento Eu espero que vocês saibam Minha rotina Por favor Acho que é o mínimo Que eu posso esperar Por mim Eu tacava esse troço aqui Longe Mas eu não posso Então Direito por amor Já o Instagram Não O Instagram é uma coisa Mais visual E também não faria muito sentido Eu postar o mesmo conteúdo Nas duas redes Que a pessoa que te segue Nas duas Já viu, né? Já viu Ela falar Ah, isso de novo Passa E quanto tempo você demora Pra fazer um vídeo Daquele do TikTok, por exemplo? 15, 20 minutos Ai, que legal E você faz vários no mesmo dia? Não É realmente bem orgânico Então eu vou sair Eu faço aquela roupa Naquele dia Eu não deixo acumulado Então você não tem um cronograma De filmagem, nada disso Você vai fazendo Conforme for o seu dia a dia ali Não Se for numa festinha Você vai fazer aquele vídeo Isso não Exato Se eu vou sair com uma amiga Eu vou num shopping Eu vou num jantar E aí À medida que as ocasiões Vão acontecendo Os looks também vão acontecendo Não sei eu que acompanho o conteúdo É o conteúdo que me acompanha Claro Você tá sentindo Que você viveu alguma coisa Que te inspirou naquele dia Ah, quero falar sobre isso Não fica à mercê Dos trends, por exemplo Exatamente Isso é muito legal, né? Tá, Solano Uma simpatia Mas a gente recebeu Uma última pergunta aqui De um convidado muito especial Não falo por isso, hein? Eu tô no ponto, não Eu tô no ponto aqui Recebi agora uma pergunta Do Arthur Freixo Ai, Arthur, querido Dizendo que é seu fã E ele queria muito Que você mandasse uma poesia Pra ele Um poema Porque ele ama poesia Tem gente que come peixe Tem gente que come pastel Larga de ser cismado E quem sabe um dia Você anda comigo Com uma calça, Saruel Boa A gente terminou hoje Esse programa E o que você acha Das pessoas que fazem paródia Dos seus vídeos, Arthur? Eu acho incrível Eu adoro Eu me escangalho de rir Acho assim, sensacional Porque se a pessoa vai lá E faz aquela paródia É senão que causou algum impacto Exatamente E você vai lá, comenta Você fica, tipo Repórter Os que eu vejo Eu comento Eu acho incrível E aí Já até conversei Com um cara Que ele fazia vários Caraca E aí ele ficou Tipo, cover do Arthur Freixo E eu achei sensacional Olá, pessoal Hoje nós vamos montar um look Para ir no parque Precisamos ser metódicos Afinal, não sabemos Quem iremos encontrar lá Hoje não vou fazer Absolutamente nada Não tenho nenhum compromisso Para resolver na rua Aqui? Tudo bem, gente? Opa Me marquise Tudo bem Pronto Tudo bem? Delícia Estão aqui Que maravilha, hein? Tudo pra noção Gapense é pra vocês São dois tardes Tadíssimos aqui pra vocês Adorei Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos conhecer aqui a casa Gente, aqui É a casa da minha Dinda É meio que nosso estúdio Onde a gente grava assim as coisas Onde eu comecei tudo Obrigado por ter recebido a gente E nada, vocês ficam à vontade aí Vocês se sentem em casa Muito obrigado Eu adorei que recebeu a gente já Com esse som, né? Com uma animação É festa pra vocês Receber vocês Adorei, viu, rapaz Festa! Você tem quantos anos? Eu fiz 22 Segunda-feira Ah, parabéns pra você Que fofo! Disco! Aproveita e faz um discurso Contando pra gente Como começou essa carreira na internet Já acho maravilhoso Ótimo discurso Então, eu comecei com 14 anos Em 2014 Eu comecei um aplicativo Que nem existe mais Que é o Vine Comecei o... Porque era vídeo de menorzinhos? Vídeo de 100 segundos, menino Muito rápido Piscou, você perde o vídeo Aí eu já fui do YouTube Eu já fiz vídeo de dança Eu faço vídeo de dança hoje em dia Em 2020 Eu conheci o TikTok Foi a rede social Que abriu as portas Assim, pras pessoas me conhecerem Só que eu não bombei sozinho, né? Eu comecei a postar uns vídeos Com a minha família Foi aí que eu comecei a bombar De verdade mesmo Começou a bombar eu Começou a bombar eles Hoje em dia Se eu postar vídeo sem eles O pessoal para de me seguir Gente, acabou a comida Gente, vamos embora Quando você percebeu que o sucesso chegou? Você falou assim Caramba, tô bombando mesmo Teve um momento assim Que você percebeu isso? Acho que foi quando Eu e minha família A gente foi convidado Para participar lá da Fátima Bernardes Lá no encontro Foi a primeira vez Que a gente apareceu Em uma mídia assim Muito grande Sabe? E ali foi o momento Que as pessoas viram As pessoas começaram A botar muito story E eu comecei a receber Muita mensagem De gente do Brasil todo Foi Você foi lá na Globo Mandou naquele carrinho? Não menino Foi online Foi online A Rafa comprou a Globo Foi? A tua agora? Parcelei Ah, mas até Dezembro você vai andar Nesse carrinho Agora eu quero ir Quando foi que você percebeu assim Gente, um monte de gente legal Que eu curto Começou a me curtir Teve esse momento Que você sacou Eu tive um choque assim Muito grande Que eu olhei assim E disse Nossa gente Eu tô muito famosinho Foi quando A Taverneck Me mandou um áudio Me dando os parabéns Por causa dos meus vídeos E eu que sou uma pessoa Que eu sou fã dela Há anos Eu fiquei em choque E tanto que eu dei vácuo nela Porque eu não sabia o que dizer Mas tá alguém zoando Eu vi a mensagem Falei A Ta Ta gente O que eu vou dizer pra ela Você é emotivo? Eu sou um pouco frio Eu choro de vez em quando Só Ta Ta pode entrar Eu acreditei Agora falando aqui da Maré Essa energia maravilhosa Como é que é ser a Xuxa da Maré? Então Eu sempre falo Que hoje em dia Eu recebo mensagens Gente é do Brasil todo Só que eu acho Que eu fico mais feliz ainda Quando eu vejo pessoal Aqui de dentro Me dando apoio Claro Porque eu tô aqui Há 22 anos Aqui é onde eu comecei A minha carga cultural Veio toda aqui de dentro Então Eu vejo as pessoas aqui de dentro Me dando apoio Isso me faz muito feliz E eu vejo que hoje em dia As pessoas aqui dentro Falam que eu sirvo de inspiração Aqui pra elas Sabe? Então eu me dou esse peso Assim muito grande Com as coisas que eu posso Porque eu posso estar influenciando Pessoas aqui de dentro Porque aqui a gente não tem As mesmas oportunidades Das pessoas de lá de fora E acaba que eu vivendo aqui Esses anos todos Eu sei como as pessoas de lá de fora Veem a gente aqui de dentro Sabe? Eu sei como a mídia passa Uma imagem ruim De uma pessoa que mora Em uma favela E eu que moro aqui dentro Há anos eu sei que não é isso Você passa leveza Humor Exatamente E que é isso aqui dentro Sabe? A gente é alegre A gente é amor A gente é tudo isso de bom Mas que bom que a gente tem você aqui Sim Sou eu Xuxa Sou eu, Jéssica Oi, Jéssica, tudo bem? Que essa gente toda aqui Essa é minha equipe, Jéssica Você tá no meu programa Tem um homem ali Que falou que se eu deixasse Ele dar um tapa na minha bunda Ele ia me dar fruta Que safado foi esse? Quem é esse safado que a gente Foi ali na rua Olha que é o assédio dos fãs Como é que você lida com isso? Você fala que eu tô bem acostumado já Acostumei já com a fama A Xuxa aqui da Maré Mas criança sempre É sempre uma coisa assim louca Porque criança vem e grita É tio Rafa É tio Rafa Eu morro Porque tio O pessoal vive do tio Mas eu amo, aceito Eu fico muito feliz Quando a gente sai pra algum lugar O pessoal reconhece a gente Porque eu bombei durante a pandemia Então foi uma coisa que a gente Ficou muito tempo em casa A gente não sabia o que era A gente sair O pessoal reconhecer Só que aí a gente começou a sair E ir pra shopping E viajar E o pessoal começou a reconhecer Muita gente A gente fez uma viagem esses dias Pra Maragogi Que foi muito longe E o pessoal lá recebeu a gente Dizendo que viu os vídeos Começou a dar abraço Então é muito bom Quando a gente sai aqui Da nossa bolha E vê que a gente tá atingindo De pessoas até fora aqui da Maré Mas algum fã já fez uma loucura pra você Você já sentiu Caralho, o cara tá fazendo uma loucura Ainda não Mas um fã um dia Disse que ele era muito apaixonado por mim Aí um dia eu disse Que em algum lugar Alguma festa Esse fã foi até lá Na festa Pra tentar ficar comigo Olha quem acabou de chegar aqui Outro dia não resgatou uma caneta Que tinha caído Que a Dona Irene Deixou cair lá no Almoxerifado E se foi lá e resgatou Com toda a gentileza Eu conheço a Dona Irene também E assim peguei Mas não lembro direito Essa história Tem muito tempo Amor Desculpa Tá ligado Olha quem tá aqui comigo Hugo do Almoxerifado Cara, você é maravilhoso Você começa a fazer tudo da sua vida Que história É fortíssimo História Não tem história nenhuma Eu sou espírita, hein Tem anjos que guiam A nossa guiança Pra se encontrar Não, olha só Eu sou roteirista Já estudei cinema Várias coisas Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer essa cena Eu ando sempre com a caneta no bolso Olha aqui Eu vou tacar aqui a caneta Você faz como se estivesse pegando Aí você me libera disso Olha aqui Vamos fazer Não tenho muito tempo Mas eu tô todo arrepiado Eu vou jogar aqui, tá? Aí eu só pego? Só pega Só um instantinho Só repetir a descida Porque depois na hora de montagem Tem que ter duas, três, quatro, cinco opções Vou de novo? Pode pegar Tá Vira mais na direita Porque o seu rosto é lindo Isso Peraí, deixa eu acarar a tampa aqui, cara Tem que pegar a tampa também agora? Sucesso subiu a cabeça rápido, hein? Tá louco Canalha! Agora vem cá Não dá pra separar você da sua família Dos vídeos, do seu trabalho Cadê a sua família? Ah, eu quero conhecer Eles estão no nosso principal lugar de gravação Que é a nossa laje Então, bora lá? Vamos de um jeito Que é a magia da TV e da internet Que você conhece É um, dois, três e... Transição de milhões Desenrola, bate, joga de ladinho Família animada Adorei conhecer vocês, gente Eu e minha família E o curso que passamos na faculdade Lau, passei a Gionage Rafael, passei em design de jogo Do bicho O William, passei o aúlge O UCM, passei ali no bar Vem cá A família sempre topa as suas ideias? Topam tudo Se eu falar Então, o vídeo hoje é pra botar a mão no chão E botar a bunda pro alto e ficar mexendo Todo mundo em barco Eles fecham Isso é maravilhoso, né? Mas já teve alguma vez, alguma ideia Que se falou, cara, essa ideia vai ser maravilhosa E alguém não topou, não quis fazer? Algumas ideias, eles ficam tímidas, assim, de vez em quando Mas sempre topam, fecham A gente grava tantas vezes até ficarem mais soltas Mas sempre fecham tudo Sempre fecham tudo Mas vem cá Toda família fala briga, né? Vocês devem brigar também, naturalmente Como todo mundo briga Mas já rolou uma coisa assim Tipo, na hora de brigar Falar assim pro outro Também não faço mais seus vídeos Também não faço mais vídeos com vocês Ameaço Ameaço Ah, eu ameaço sempre Eu vou te demitir Eu falo que vai perder você Eu sou eu Eu acho que os impostos também Ah, eu acho que os impostos aqui, ó Não, hoje em dia a gente não briga tanto Hoje em dia a gente não briga tanto Mas às vezes ele se desentende Mas a memória se entende Não, mas ele precisa de mim Se tipo, brigar comigo Não vai ter com quem gravar Porque aí, não E nesse que eu tô doente Assim, ó Tremendo a câmera Passando mal Mas tô te gravando, não é? Você tava vendo esposa de mil Que eu tô achando Sim E não paga nem o plano de saúde É porque Ganhou já 50 mil Ah, é Olha Outro patamar Outro patamar Outro patamar Ele é um cara de papo E eu falo Então eu tô indo na justiça Ah, boa Mas por que? Conta pra gente Ah, porque ele disse que vai E tá com as 50 mil e eu falo Entendi Gente, amei essa família Se estiver precisando de mais uma coroa É só pegar o meu contato com a produção Que errar leva a torta na cara A torre de Pisa Conta o turístico mais famoso de Paris É A mãe de Ana tem 5 filhos Papaz, PCF, Pia, Fofó e... Fofu E Ana Qual a cor do cavalo branco e de Napoleão? Marrom Mas é marrom Qual o nome do órgão e o cemitão do órgão? Bem feliz Maculhão Se o avião cai na fronteira entre os Estados Unidos e o México Onde vão ser enterrados os sobreviventes? Os cemitérios Sobrevivente não é enterrado Você parece uma boneca Já deu pra sacar que vocês se divertem com certeza muito Vamos sentar? Vamos, vamos Vamos sentar aqui, Marquinhos Vamos sentar aqui Maravilhoso Com licença, hein, gente O Rafa já contou um pouco pra gente Dessa loucura, né De ser reconhecido pelos vídeos Como é que vocês vivem essa surpresa De as pessoas conhecerem vocês, os vídeos, etc Eu, ultimamente, estou até preferindo não sair de casa É todo lugar que eu vou Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Vamos contar pra ele E manda um foto Elas tomam lá, sou que comprou no card E aí mandaram o foto por aqui, ó Comprou no card Comprou no card Comprou no card Eles estão tudo, né Eles tomam conta da vida da gente Perdeu um pouco a liberdade, né E vocês, por exemplo, você teve uma ideia do vídeo E uma curiosidade que a gente tinha lá embaixo Teve a ideia do vídeo Como é que isso se transforma no vídeo? Então, eu meio que falo que a minha fonte de inspiração são eles, né Se eu ficar com eles, durante cinco minutos Eu consigo fazer cinco roteiros de vídeo Que eles falam assim as coisas, né Eu acho que o pessoal gosta por causa disso Porque eu pego situações que toda a família passa E as pessoas se identificam e acabam que gostam por causa disso, né Então eu pego a ideia assim, muito crua E eu desenvolvo alguma coisa ali em cima Depois é só botar em ação com elas Você faz o roteiro? Eu faço o roteiro Roteiro, edito, gravo de vez em quando Quando é ela que grava Quanto tempo você leva pra fazer um vídeo? Depende muito, mas geralmente mais uma hora, umas duas horas, por aí Juntando com a edição também? Não, a edição é mais uma hora Não, mas é trinta minutos rindo e trinta minutos gravando Tem que rir, né gente? Não, sempre E quando tem risada, senão que a coisa vai ficar boa Não, não tem risada E vocês já teriam vídeos que vocês divertiram mais até do que as pessoas estavam assistindo? Já, já, tem vídeo que a gente riu demais Tipo ataque de riso Ataque de riso Maravilha Aquele que elas ficaram imitando Ai, pelo amor de Deus É o do árabe, o do árabe E fica todo mundo assim, meio que opinando na hora de gravar Dando uma ideia, rola isso? Não, acaba que é mais eu que tô ali à frente Eu dou a ideia, eu dou as falas Você é meio que o diretor, não é? Diretor, isso aí O Steven Spielberg é aqui na Maré, entendeu? Olha E vem cá, pra quem tá chegando agora, meio ampassando o planeta Terra Qual o parentesco de cada um aqui? Conta um pouco pra gente, quem quiser se apresentar Eu sou Maria Antônia, avó do Rafael E avó da Madu Eu sou a Madu, irmã do Rafael e essa da Maria Antônia Meu nome é o William, sou filho de Laodicea Dentro de Luciene e a filhada do Rafael Olha só Eu sou a Laodicea, filha da Luciene, mãe do William E filha do Rafael E filha do Rafael e da Madu Eu sou a Luciene, mãe da Laodicea, vó do William Madrinha do Rafael e comado da Maria Já fizeram amor a três? Não É, nem se desse dinheiro, Ginda? Nem se desse dinheiro E tu, vô? Eu não, não gosto das putarias comigo não, Rafael Você está de bombeira, hoje em dia tem amor a cinco, a sete E como é que faz isso? O nome é suruba Deixa, eu não quero saber suruba comigo não É um programa que vocês falam assim Gente, isso aqui é muito gostoso a gente fazer junto Sei lá, ver um fio, alguma coisa que vocês gostam de fazer Todo mundo junto? Surraio, surraio Eu amo É que tá no jeito, todo mundo junto Por favor, eu gosto de vim Tem um sabinho? Aqui? Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Aí é animado, né? Mas convidar que é bom nada, né? Vocês têm alguma superstição? Alguma coisa que vocês não fazem aqui de jeito nenhum pra não dar azar? Pra dar sorte no vídeo Ou alguma coisa que faz pra dar sorte? Tem alguma coisa, gente? Eu não gosto que xinguem nome ruim Em canto nenhum, em hora nenhuma Eu não gosto Tipo palavrão? Palavrão pode falar que às vezes até eu falo Ela xinga muito, eu não Ela é desbocada Aí coisa assim, eu não gosto de xinga nome ruim Ah, você acha que dá um nome? Entendi, né? Eu não gosto Que pesa, não precisa Eu acho, né? O que houve, Fabrícia? Pastora, aproveitar que não chegou ninguém aqui ainda O que aconteceu? A senhora sabe que eu sou casada, mas Eu tô sentindo atração pelo rapaz da cena Fabrícia, não te punas, tá? Eu dizia Maliquias 47, 82, não é? Sim Não punais-vos se formos sonais-nos todos nós Embriões das beijas Você acha que isso é coisa do... De quem, pastora? De quem? Duas palavras? Uma palavra? Do vogal? Do diabo? Ah, não fala! Não fala, não pode nem falar Esse terreno está repreendido Esse nome que não vem aqui Fala mais desse feirante Pra você limpar isso É um peito peludo Um braço pra fora Eu fico louca com cafuçu Eu não posso ver uma bombo Que eu me deixo, pastora Não tem ninguém que alguma gente flanda Mas eu fico louca com cafuçu Aqui o único que escuta a gente é... Né? Ele vende aquelas coisas assim Mas... Polícia Berigela? Ah, também não pode falar berigela? Não pode Nada que remeta... A sexo? Aaaaaah! Às vezes em gravação O Marquinhos tem um momento Ele precisa falar um monte de coisa Gritar, falar A gente deixa ele sentadinho E começa a gritar, gritar, gritar E depois ele volta pra gravar mais calmo É pra sair É pra sair E nada contra quem... Não, tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Mas tá certo Tá certo Se eu for buscar Tem a ver de novo com papai e mamãe, né? Eu não quero ficar preso nessa roda gigante Mas é isso que acontece Tudo certo Fala mais um pouquinho disso aí Quero saber Deixa eu te falar Já falei que você é um charme? Não, hoje não Caprichoso Caprichoso Depois de muito tempo Você foi guerreiro, leão Vamos transar? Aaaaaah! E se falando de Brasil São números realmente Alarmantes E vamos de esporte Dessa vez o Real Madrid Meteu de goleada no Barcelona Vamos com imagens? Agora, Rafa Projeto muito legal Que você tem aqui na Maré Dança na Maré? O Dança em Maré Dança em Maré A blusinha aí, ó O marketing dela aí de milhões Então, o Dança em Maré Foi um grupo que eu criei em 2019 Quando eu tava começando a ter um contato assim Com a dança E eu criei ele com a meta Meio com a meta que eu tenho assim de vida, né? Que eu quero mostrar a Maré Seja com humor Seja com a dança E a gente grava os vídeos aqui dentro Porque, sério Acaba que às vezes Eu recebo algumas mensagens De gente que me questiona Como que a gente anda aqui dentro Porque acha que aqui dentro É um campo de guerra Sim E a gente que mora aqui A gente sabe que não é assim Ó a música alta E ó o som alto A gente sabe que é festa O tempo inteiro E com os gestos simples Que a gente faz Como filmar um vídeo de dança assim Em algum lugar aberto Aqui na Maré A gente já mostra Que a gente pode andar Aqui à vontade Que a gente pode sair A gente dança A gente brinca E que é bom viver aqui dentro Que é tranquilo Viver aqui dentro Oi O que é isso? Era boa